Hoje inicia a minha jornada ninja E pra eu me tornar o Hokage, eu tenho que ficar cada vez mais forte Mas eu tenho algumas regras pra cumprir, sendo elas Não usar game mod, isso é claro né Proibido o uso de ender chest Proibido armas ninjas na hora do PVP E para trocar de genkai, você deve derrotar o usuário original dela Até porque a minha genkai vai ser decidida aqui nesse dropper Beleza rapaziada, quem vai ser o primeiro a escolher o clã? Eu já falo que eu não vou ser o primeiro Mano, pode ser eu Mano, seja livre, pode ir Pode ir lá Drakão, vai lá Calma aí Uh, vai tá online Qual, qual Deixa eu ir agora Não, não vou falar Ixi, vai lá Ebert Deixa eu ir, deixa eu ir Calma Ebertão, qual que você pegou? Uh, tá da hora, tá da hora Mano, eu assumo que eu tô muito nervoso, que eu vou pegar um muito ruim Mas vamos lá, vai Tá, galera, eu vou embora depois dessa O Crazy pegou uma coisa ruim Pegou Eu sempre sei alguma coisa ruim, cara Pô Crazy, foi triste pra você mano, acho que você vai perder nessa série Porque o Drakão vai ganhar Mano, falei aí Ebert Então mano, você não vai ganhar não Porque o meu clã é o melhor de todos Bom, o meu clã é muito bom Tô certo Nossa Sabia que você tinha pegado isso É, o Ebert já sabe que ele vai ruxar em biju, né Eu sei Eu só tenho uma coisa a dizer pra vocês Hum Fui Eu tenho que me vingar Nossa, buguei Esqueci a fala Deixa pra lá Vambora Demorou Eu tô indo também Porque eu tenho que fazer as minhas coisinhas Beleza, rapaziada Eu peguei o clã Zumaki Então eu tenho que pegar o Zumaki aqui no Spin Vai, por favor Putz, papel, nem posso usar Mas tem uma forma de eu conseguir mais Spin É só eu colocar aqui o negócio de treinamento E por algum motivo tá invisível E ficar clicando com o botão direito Se eu ficar clicando com o botão direito e shiftando O meu TP ali vai aumentando Com esse TP eu compro Spins E com Spins eu posso pegar modos novos Eu acho que acabei de pegar a Yanamikaze Vai, passou perto Vamos tentar pegar então o Zumaki Tá, eu não perguntei o Zumaki Eu vou continuar treinando até conseguir pegar o modo inicial de Zumaki Tá, agora eu tenho 10 Spins Tem que vir o modo de Zumaki Uou, veio o modo de Zumaki O bom que o modo de Zumaki é um dos mais fortes iniciais Até porque Não, na real ele é muito fraco, força 1, cara Meu Deus Dessa vez eu me enganei Mas eu vou tentar pegar o máximo de coisas aqui Bom, eu tenho 2 Byakugan Eu posso tentar fazer alguma troca Bom, eu lancei no chat E se alguém for Ryuga eu tenho uma troca boa E ao mesmo tempo o Herbert me chamou E eu chamei ele pra se encontrar comigo aqui nesse palco Salve, salve meu amigo Herbert Olá meu querido amigo Crazy Então, mano Você pandou ali no chat exatamente uma coisa que eu queria resolver, cara O que você pegou no Spin? Eu? Uhum 2 Byakugan 1 Senju 1 Nara Marca da Maldição Ketsurigam Areia de Ferro Botão Marca da Maldição Namikaze Papel Sharingan Ketsurigam E mais 2 papel Já pode parar aí meu amigo Então, você troca esse Sharingan aí por isso aqui? Bom, eu tenho Mas eu tenho algo melhor, eu acho O que? Você é o Tihra Você pode usar a Marca da Maldição Que é muito mais forte do que um Sharingan simples Mas eu te arrumo Ah, pode ser a marca então Eu só quero pra farmar mesmo Então, toma aí ó Valeu Era simplesmente só isso, mano Foi ótimo fazer negócio com você É nóis É o bonde das trocas, né mano? É isso aí, véi Bom, agora eu tenho que caçar uns bichos aí Que tem algumas caudas Entendi, entendi Falou, falou Bom, isso aqui não foi uma troca nada lucrativa pra mim Mas eu tô aqui pra ajudar meus amigos Eu vou ver se tem como evoluir o meu modo de Uzumaki Ah, tem o modo Uzumaki com Hiper Chakra Mas é um modo muito difícil E o Dranky quer falar comigo Eu posso trocar esses dois Byakugan Por alguns Chakra Porque ele vai usar esses Byakugan pra fazer o Tencent Gun Enquanto o Dranky não chega Eu acho que eu vou farmar aqui em Ryuga Eles me dão um pouco Chakra e TP Mas eu acho que tá bom também Vou derrotar o Tihra também Que pode ser bom Talvez esses aqui que são os Ninja Renegados no Kinin Pode me dar um Drop melhor Então eu vou tentar derrotar eles Tá, o Drop foi horrível Com esses nove Chakra Eu faço um Giga Chakra E com nove Giga Eu faço um Hiper Ou seja, eu tô ferrado Eu preciso derrotar Mobs mais forte Será que esse Kinin Ranke A Vai me dar um modo bom? Modo não, né? Mas um Drop bom Ele é bem mais forte do que os outros Tá, ele é bem forte E bem resistente Até porque eu tô batendo muito nele E ele não vai de vala Mas ele deve ter o Drop muito bom Ele tem que ter o Drop bom Vamos ver Uh, já é do Hiper Mas infelizmente foi pouco Mas eu encontrei o Drank aqui Pode ser Ah, boa falar com ele E aí, Drank? Isso Opa, crazy Ô, é o Biakugan normal de Jotsutsuki Mano, esse aqui é o Biakugan normal Mas sei lá Eu posso te mostrar uma print Pode Tá aí Nossa Senhora Você tem quantos Biakugan? Mano, eu tô atrás de dois Dois? Tá, eu te ajudo Como assim você vai me ajudar? Eu tenho dois E o que você quer? Bom, mais pra frente Você pode me retribuir com Giga Chakra Pode ser? Pode ser Então, tô Eu vou te dar dois modos aqui Não, modos Ó, tá aqui, ó Modos eu não preciso muito não Mas, ó Dois aqui, ó Um pra você Dois pra você Bom, depois você só me retribui com Giga Chakra Beleza É isso O que era a sua proposta? Era isso? É Ah, tranquilo Eu peguei dois Biakugan Não vou usar pra nada Então, o que eu quero é Chakra só Entendi É, agora eu vou zarpar Falou, Drankão E você tem Giga Chakra? Eu tenho Quantos? Três Então, né Ah, esse aqui é eles Vinte Giga Chakra Eu posso te oferecer mais pra frente Vinte? Não Vinte não Quinze Vamos fazer assim Eu troco por três Hiper Chakra Depois Você tem que me dar três Hiper Chakra Dois Tá, dois Pode ser Beleza Ó, tá aí na mão então Volta Obrigado É nóis Agora eu vou ter que ir atrás Porque eu tive um plano, Drank Eu tive uma estratégia que pode dar muito certo Se eu vir aqui na loja Shinobi Eu posso comprar essa Luck Block com dois mil de TP E normalmente essa Luck Block vem muito, muito, muito Chakra Então eu vou ficar clicando muito até pegar muito TP Eu pego meu treino E vou ficar aqui treinando Beleza, galera Já ficou de dia Eu consegui esse daqui de TP Eu vou logo comprar Eu acho que eu consigo comprar duas Vai, nessas duas Uma tem que vir muito Chakra Por favor Ah, viu Negócio Zabuza Vai, Chakra Boa Peguei 41 Chakra, cara Vamos ver quanto Hiper eu consigo fazer com esses 41 Eu consigo fazer muito Muito mesmo Pra isso eu vou ter que derrotar alguns NPC fracos Tá, esse Hyuga aqui serve Eu vou derrotar ele Ô, tá quebrando a plantação dos Villards aí, mano Seu sem educação Eu vou ter que jogar alguns modos fora Eu consegui somente 3 Vou ver se eu consigo mais Talvez esse Chunin aqui Como ele é Rank Dá, o Chunin não dá O Chunin não dá Já é muito poderoso pra mim Ah, mas no Kenin Dá pra eu derrotar, né? Nossa, foi muito fácil até Ele me deu Chakra pequena ainda Beleza, eu consigo fazer 4 Consegui fazer mais um ainda 5 Vai ficar faltando só os que o Drank tá me devendo Boa que aqui já tem o Chakra E eu já pego que ele dropa Vamos lá que eu vou fazer mais um Boa Bom, enquanto o Drank não consegue Eu vou ficar farmando aqui Ninja Fra... Tá, tem um Ebert aqui Eu vou tentar negociar com ele Ebert? Opa, e aí Crazy, tranquilo? Pô, depende se eu vou ficar tranquilo agora ou não É... Então, você tem alguns Chakras pra me ajudar? Velho, eu até tenho Mas eu posso te dar eles em troca de uma informação Tá, qual informação? Tem algum jeito fácil de eu conseguir Maldição do Ódio? Tem Diga Lobo Ah, esse eu sei Algum outro Ah, bom Agora você vai ter que derrotar o Itachi aí Se você quer outro jeito fácil, tá ligado? O fácil é derrotar ele? Ou é o Lobo, é... Tem um jeito fácil Tem um jeito fácil Hum Bom, quantos Hyper Chakra você tem? Cara, quantos eu tenho? Nenhum Mas eu posso... Eu tenho pra fazer Quantos você tem? 34 Giga Chakra 34? Eu te dou a Maldição do Ódio Se você me dar esses negócios Fechado Fechado mesmo? Fechado, fechado Tá bom, dropa aí Não, tá aqui, ó Beleza Quer pegar essa Maldição do Ódio agora? Eu quero, velho Beleza Tá difícil, tá difícil Agora pode me bater Quando eu for de bala Você vai pegar a Maldição do Ódio Ah, que fofo Tá bom Tá, não sei se deu certo Porque a Maldição do Ódio tá comigo E era pra estar com ele Mas vamos em busca do Ebert Ele tá no spawn Então é bem fácil de chegar lá Eu acho que já tô vendo ele ali em cima Bem, amigo Isso tá comigo a Maldição do Ódio Que susto, mano Eu olhei aqui no meu inventário Eu não tinha ganhado nada Eu, pô, matei o cara assim Matei o cara à toa Tá aí Nossa, cuidado Corre dele Falou Isso, cara Ô, valeu, mano Foi ali, falou É nóis, tamo junto Tá, agora eu acho que eu vou conseguir Evoluir o meu modo Eu só vou precisar derrotar Esses Nukerim que estão aqui na água Então vai ser bem fácil Cara, acho que só com esses 5 É o suficiente pra mandar real Tá, esse modo vai ter que vir muito forte, tá Ele vai ter que ser muito forte Porque eu acabei de fazer o modo de zoomar Vamos ver o quanto de força eu fico Força 5 Força 5 Força 5 Tá Esse modo é ótimo É um modo incrível Incrível Eu já tenho força pra lutar contra uma biju É só encontrar um cartaz de biju É isso que eu vou fazer Vou em busca de um cartaz de biju agora Oxe, o tranq tá aqui Nossa senhora E aí, tranq Calma aí Contigo eu achei uma coisa Não Tinha achado Ah, sério Você pegou todas as bijus? Vem na troca Tá, pelo quê? Pra agora Mentira Eu vou te devolver Depois você vai estar me devendo um favor agora Não sou eu, mas eu que estou te devendo Agora é você Pode ser Primeiro, toma isso aqui Toma até um de brinde pra você aí, ó Pra você ir pela parceria E me arranja aí 5 DNA altirra DNA altirra? Eu tenho 3 Ué, dá os 3 E toma só as bijus aqui Ah, que isso Valeu, mano Caraca Pô, você pegou Tinha pegou todas mesmo, véi Você sabe que eu estou te dando um poder enorme nas suas mãos, né? Não, com certeza Com certeza Eu estou te devendo uma Ai, gente, vai Uma? Não, eu estou devendo algumas, vai Deixa eu dois pegar mil pra trás ainda É que eu vou fazer um baú O meu vinho está cheio Alguma coisa grande e drancão tem a cumprir com você Tá Pode falar uma coisa que eu vou atrás Não, não, não Eu não tenho nada em mente agora Tá bom Ah, só me dá uma dica aqui rapidão Como é que consegue DNA? DNA não Evolução Mano, calma aí que eu vou tentar achar o nome disso aqui O que você quer fazer? Você quer fazer o Manta Teisinga? Chakra de evolução, como é que faz isso? Chakra de evolução? Bom, é... Chakra de evolução Como é que pega? Senju ou algum, se eu não me engano, dropa Eu acho que esse não é a Senju ou o Hashirama, deixa eu ver Porque tem o... É aqui, ó, Senju Você tem alguns? Eu tenho aqui, ó, dois Senju E se você quiser Chakra Natural Jiraya E também o Hashirama e o Orochimaru Eu acho que você vai precisar, não sei Entendi Era só isso mesmo e valeu Tá tudo pago já Beleza É nóis Cara, isso aqui foi bem aleatório Mas ele devolveu todas as bijus Então eu vou tentar invocar uma Bora lá Oh, Chomain É o meu manto favorito Mais bonito, na minha opinião Vamos tentar derrotar o Chomain Meu Deus, eu tomo muito dano Meu Deus Eu tomo muito dano Eu acho que eu precisaria de uma espada da Adam, velho Mas vamos tentar derrotar esse Chomain assim mesmo Tipo, indo e voltando, indo e voltando Uma hora eu consigo Tá, pode demorar um pouco Eu fiz esse bastão aqui Talvez pode dar mais dano Tá, não dá mais dano Ah, esse bastão só serve pra craft, cara Meu jeito, eu tenho que pegar uma espada Se eu derrotar o Zabuza, eu consigo a espada Boa, vamos lá, Zabuza Tá, o Zabuza dá pra derrotar O Zabuza dá pra derrotar de boa Caraca, bem tranqu... É, o Zabuza derrota tranquilo Bem tranquilinho mesmo Tá, vai ficar aí o Zabuza Aqui não é uma batalha mortal, cara Vai ficar aqui, nós dois Eu não vou parar de bater Vamos ver quem vai primeiro Tá, eu acho que quem vai primeiro vai ser o Zabuza Eu vou pegar a espada dele Oh, dropou! Boa, 16 de dano Agora eu requeio pro meu modo E enfrento a Choumei Bora lá Tá, olha o dano absurdo que eu dou nela agora Olha o dano absurdo Tá, vai ser uma batalha um pouco difícil Mas eu acho que eu consigo virar o Jinchurik dela Vamos lá que eu acho que agora eu derroto ela Tá, tô no final do final Vamos... Oh, boa! Nossa, eu consegui muito TP E o manto da Choumei Vamos ver quanto de força dá Força 2 Cara, é bem ruim esse modo Bom, mas assim eu consegui a minha primeira biju aqui no Minecraft Hoje é o dia que surgem nuvens vermelhas e eu vou atrás de biju Tá, eu acho que eu falei certo ou errado, não sei Pra isso eu já tenho aqui um baú cheio de biju Vou tentar spawnar algumas biju E vou ver se eu tenho a sorte de vir biju boa Bom, eu vou colocar então a primeira biju aqui E bom, o que que veio? Oh, o Shukaku, a mais fácil Tá, então eu acho que isso aqui vai ser uma boa de derrotar Até porque, é, ele tira um pouquinho de vida Tá, ele tira bastante vida, ele tira bastante vida, ele tira bastante vida Ah, beleza então galera, beleza Agora eu tenho todas as biju novamente Nossa senhora Tá, vou ter que guardar isso daqui, vai Tá, vou pegar mais algumas aqui que sobrou Porque isso aqui pode ser bem útil Beleza, agora eu tenho com certeza todas as bijus Ter todas as bijus pode acabar sendo muito útil pra mim Porque eu vou ter uma biju de cada E eu vou poder negociar mais uma Ou seja, eu tenho duas bijus Então eu posso usar isso daqui como moeda de troca Então eu acho que isso vai me ajudar muito na minha jornada Tá, mas vamos derrotar esse Shukaku aqui o mais rápido possível Porque eu preciso do drop dele Tá, mas acho que agora eu já derroto o Shukaku na próxima Não sei, até porque ele tá com pouca vida Vamos lá, aê, derrotei moleque Bom, e eu peguei o manto do Shukaku Com os drops que eu consegui Que eu fui 14 essências biju Eu vou transformar tudo em chakra de biju E eu vou evoluir o meu... Oxi Ah... Ah... Está ficando interessante, galera Bom, mas eu vou evoluir o meu Saiken Nossa, e falta duas essências de biju pra eu evoluir Na real nem é Saiken, é o Choumen Mas tá bom O meu novo modo do Choumen, ele tem quanto de força? Ele tem força 2 Tá, ele é bem fraco comparado ao modo de Uzumaki Então eu vou continuar usando o modo de Uzumaki Pra eu ter a sorte na loteria Vai ser bom você pegar uma Kurama Então eu acho que aqui vai vir a Kurama Se liga 1, 2, 3 Kurama Ai, cara Foi o Isobu Tá, eu jurava que ia ser a Kurama Não tem problema não Vamos derrotar o Isobu Rapaziada, é muito ruim lutar com essa espada Porque eu não enxergo quase nada Então isso me prejudica muito Tá, o Isobu tá demorando muito mais do que o Shukaku Mas eu acho que agora vai ser boa GG Derrotei aqui o Isobu Nice O bom que derrotando as Biju eu ganho muito TP Eu posso usar esse TP aqui pra comprar algo legal Tá, mas vamos ver o quanto que eu consigo fazer Eu consigo... Nossa, é sério que eu consigo fazer só mais um? Nossa É que eu não tenho Chakra, galera Então eu vou ter que formar Chakra Bom, então eu vou ter que derrotar vários ninjas pra pegar mais Chakra Preciso de Giga Chakra Tá, eu acho que Chunin já me dá Giga Chakra Vamos ver Tá, derrotei Boa, ele me dá Giga Chakra Então eu preciso derrotar Chunin Beleza, eu acho que se eu derrotar esse daqui já vai ser o suficiente Vamos lá E boa 45 eu acho que já é o suficiente pra eu fazer minhas coisas Eu vou transformar aqui tudo em Chakra de Biju E vou evoluir o meu Chunin Oh, eu já consigo fazer um MK Bom, vamos ver quanto de força tem o MK do Chunin Tá, eu não consigo ver Vamos colocar de novo e... Força 5 E ele me dá uma espada de... Nossa, 37 de damage Então tá bem forte Ah, então tá bem GG, mano Tipo, tá bem GG mesmo E eu ainda consigo voar Caraca, isso aqui já é um modo muito bom, cara Deixa eu guardar minhas coisas aqui Na real eu vou ter que fazer outro baú pra guardar minhas coisas, né? Porque ali já tá cheio Nossa Senhora Ai, meu Deus E aí? Opa, meu querido Ah, Drank Caraca, você já tá de 10 sem ganha, cara Opa, porreto Você tá fortão, hein, mano Não tô, mano Mano, tá sim Ele dá dano? Cara, você deu muito dano Desculpa, deixa eu ver de novo Para, para Ó, calma, não bate Bate aí É que eu só tenho 80 de vida Tá, você tira... É, você tira 2 de vida Tá, agora eu posso testar com isso aqui? Tá, você tira 40 de vida Então Pode falar... Fala boa, fala boa O que você quer, vai Eu vim aqui, pois quero te fazer uma proposta Uma proposta? Pode falar, então Não é segredo pra ninguém que você matou todas as bijus Pois eu te ajudei ainda Pode falar Não é segredo também que a pessoa que vai atrás dos bijus Começa com o Uzumaki Ah, sim Isso daí é óbvio Tá, mas o quê? Eu Como um bom colecionador de bijus Uma pessoa que pensa no futuro Estou querendo uma biju por agora Uma Kurama Uma Kurama? Eu posso te ajudar Mas eu quero algo em troca Ah, depende É fácil Tá Você vai ter que derrotar um Hagoromo pra mim E me dar os drops dele Pode ser? Não pode ser o DNA Utsutsuki, não? Não, não, não É que eu preciso Ah, não, você não pode Eu preciso das Golgoldamas, entendeu? Entendi Tá Pode ser? Você fecha isso? Aham Tá, você quer a Kurama, né? Então beleza, vem cá Agora vamos ver se você vai ter sorte, Drank Vem aqui, vem aqui Se liga Bom Qualquer coisa te ajuda aí, mano Nossa, Gilk Matatabi Tá, vamos ver quem solta a Kurama primeiro Nossa senhora É crazy Então vem a Kurama aí Não vem a Kurama Não, não, vem Vem a Kurama sim Aí, ó Eu que peguei, hein Pegou, pegou? É Ah, GG Dá pra nós lutar com ela Olha o dano que eu dou Toma Mano, vamos lá então É que ela dá muito dano também Se eu não tapa, eu já tenho que correr Ative o seu modo e vamos Já tô indo aqui Já tô arrebentando a Kurama aqui Boa Nossa, calma Ela dá muito dano Acho que eu vou ter que ir com o Zuma Aqui contra ela Ô, como é que você matou todas as bichos, velho? Eu não matei todas Eu só matei três Vou Tá Ah, a Kurama já tá quase, cara Olha aqui Vai, voltando Deixa eu ver Nossa, calma, calma Nossa, sete de vida Eu fiquei doido Eu te acertei? Eu não sei, mas eu fiquei com sete de vida Tá, tô batendo nela aqui Crazy Ó, tá quase, tá quase Ó, ó Vai, vem, 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 vem Bate, boa, boa Pode pegar, pode pegar Uh Peguei Pegou mesmo? É tudo seu, pode usar Tá, agora você já tem aquele acordo lá comigo, né Bom, eu só preciso então Dos drops do Hagoromo Aí a gente já tá de trato fechado Pode ser? Tá E obrigado Pela Kurama E pelos Hyper Ah, você não roubou o meu chakra, né? Eu... Beleza Isso, o maldito me roubou, cara Bom, mas tem um lado positivo Tem muita biju por aqui Tipo, muita biju mesmo Eu acho que eu vou sair derrotando todas elas Tipo, todas mesmo Bom, já peguei o meu modo do Zumaki Eu tenho quatro bijus pra derrotar Na real, cinco Eu vou sair derrotando todas elas agora Beleza, rapaziada Consegui limpar todas as bijus que estavam aqui perto Meu Deus Herbert? Cara, o que você tá fazendo aqui? E aí, mano? Eu tava te caçando Deixei de perguntar Tô querendo uma troquinha Uma troquinha boba Tá, pode falar Você tem DNA UTIRRA? DNA UTIRRA? Tenho Quantos? Um Um? Poxa, eu precisava de skates Mas beleza O que você quer nesse DNA aí? Sei lá, comida Comida? Aham Tá, isso aqui 15 pães serve? Não, perfeito Então toma aí Toma o resto Boa Valeu, Herbert Bom, é basicamente isso aí, mano Eu tava fazendo DNA UTIRRA Ah, por aqui tem vários UTIRRAs, cara Se você ver por aí Pode caçar tudo, mano É tudo nosso Ah, beleza Eu vou dar uma olhada aqui Porque, mano Lá perto do spawn não tem nada, nada Nada de UTIRRA? Putz Mas aqui eu derrotei alguns UTIRRAs É porque eu joguei fora, eu acho Deve ter aqui no meu baú Ver aí, ó Olha, eu acho que é porque lá no Lá no, como é que fala? Lá no spawn Tem muito Itachi, né? Faz sentido não ter UTIRRAs Gente Olha esse baú aqui, rapidão Poxa Você gostou? Caraca, mano Eu abri ele agora Tinha quase nada É o caçador, mano Vamos aí de presente Pra você, ó Pra sua coleção Ah, boa Eu achei que você ia soltar Não é muita coisa, não Mas só pra completar a coleção Não, não Tá ótimo Cara, eu vou fazer algo muito doido agora Bom, depois você me mostra então Eu vou ali caçar meus UTIRRAs Demorou Falou Falou, falou Bom, galera Eu derrotei várias bijus Mas nenhuma dessas foram a Kurama E eu preciso derrotar a Kurama Porque eu tenho algo muito bom pra fazer Tipo, algo incrível, tá ligado? E como eu ainda tenho vários desses Eu posso spawnar uma Kurama por aí Que nem, vai vir de primeira É, não foi dessa vez Bom, galera Em uma dessas duas tem que vir a Kurama E se não vir Eu vou ficar muito triste Tipo, muito triste mesmo Vamos lá E boa Veio na última Beleza, então eu vou ter que enfrentar a Kurama Vou focar só na Kurama dessa vez Meu Deus Ela é forte Ela é muito forte Tá, a Kurama é insana A Kurama é insana A Kurama é insana Sai, 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 sai E vamos voltar a bater nela Nossa, mas a Kurama é A Kurama é insana, galera É a biju mais forte Não tem o que falar Ela é muito difícil de derrotar Tá, acho que agora vai ser suficiente Pra eu derrotar a Kurama Ai Boa, derrotei a Kurama GG Agora que eu já derrotei a Kurama Eu vou precisar fazer uma coisinha aqui E aí, Drank Drank Oi Voltou já? Já Opa, conseguiu? Sim, né? Oh, aí fez a boa, hein? Vou deixar no seu baú Beleza Tem tudo aí mesmo? Tem Beleza, pode deixar nesse baú aqui, ó Oh, valeu, hein, cara? Foi um ótimo acordo, eu acho É nóis Tamo junto Agora que o Drank já me fez a entrega É só pegar e fazer vários desse daqui Eu preciso de mais três chakras de biju Pra isso eu vou precisar derrotar esses chunins que estão por aqui Agora que eu já fiz a limpa Eu transformo em três desse Faço isso Eu pego esse meu pegamin E faço o Naruto Uzumaki Tá, ele vai ser bem difícil de eu derrotar Então é melhor eu chamar ajuda Eu já pedi ajuda no chat O Drank falou que já tá vindo Então, tipo, isso vai ser de ótima ajuda Ele já tá aqui E aí, Drank? Opa, cadê o Naruto? Mano, ele vai fazer um belo estrago Você tá pronto? Não, acho que sim Então, beleza, então, vai Vou colocar ele aqui pra não destruir nossa vila, beleza? Ó, vem cá Tá aí, o Naruto Nossa! Ele já tá vindo aí Bateu de tudo Bom, até agora ele não soltou nenhuma biju-dama Tá, tá quase morrendo Drank, socorro Nossa, socorro Tá, ele não sobe aqui não, né? Ô, ele é muito forte, véi É um pouquinho, cara Nossa Um pouquinho? Nossa, ele tá soltando as biju-dama Tá soltando as biju-dama Soltou outra Nossa Cara, você quer... Meu Deus, eu vou precisar Drank! Oi Calma, 20 de... Mano, você consegue dar uma segurada nele? Eu consigo ficar muito mais forte Então eu segurarei só um pouquinho, beleza? Quando o Drank tá lá lutando Pra eu ficar mais forte Eu vou ter que gastar algumas go-go-damas E fazer o shakujou mais forte de todos E fiz aqui esse shakujou aqui Agora eu vou lá ajudar o Drank Meu Deus, eu já tô tomando dano O que ele fez com o mapa? Pra você ver, né? Meu Deus, olha o dano que eu tô dando nele agora Eu só mantei essa distância aí, Drank Mano, regaça ele aí, véi Você acha que dá pra gente... Mano, eu tô com certeza Eu vou ter que voltar, Drank Rapaziada, por essa ideia eu não esperava Eu não esperava nada por isso Mas eu vou voltar Ô, voltei aqui Vou arrebentar isso no outro Mano, ele é muito forte, cara Ele é muito forte, véi Aí, Drank, peguei ele no combo aqui, tá? Tá fácil? Rapaz, toda hora que eu tô indo aí Eu tô morrendo Morrendo não, né? Tô mandando pra caramba Tá, mas eu consegui acertar um combo aqui nele Olha aqui Acabou o combo Não acabou não, olha isso É só ficar num buraco Ai, tem que tomar pela frente Mano, mas se ele me estompar aqui já era? Vai soltar assim com o doldama na sua cabeça Nossa, se ele me estompar aqui... Nossa, explodiu mais Nossa, ele explodiu tudo Nossa, ele tá explodindo tudo, cara Vai largar tudo, vai largar tudo Derrotei, 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 Drank Derrotou? Derrotei, derrotei Boa, moleque Você vim com... Já sei Rikudou da Kurama Você tá doido? É, é Tô atrás dele Aí você tá... Tá doido? Mano, como é que faz ele? Então, você tem que derrotar esse lado Sério? Aham Ele dropa, tipo... O que que ele dropa? Ele dropa MK1 e o Moto Sanin Qual que você não vai usar? Eu vou usar os dois Entendi É, bom Você vai ter... Mas é fácil de fazer isso Você vai precisar do pegaminho Aí você coloca a Kurama lá Aí nisso vem aqui o... O Naruto Aí você ganha o bagulho que vai ser desafiar a Kurama, tá ligado? Entendi Tá, eu vou ter que fazer isso, eu acho É, você vai ter que fazer isso se quiser a Kurama Pode crer Mas é isso, Crazy Valeu pela ajuda, Drankão É, o pagamento vai ser você me ajudar amanhã a matar a Kurama Pode ser Eu ajudo Beleza Falou Falou Beleza, eu consegui o MK1 da Kurama e esse Senin dos Sapos Eu vou ver qual a força do Senin dos Sapos Força 5 Oh, já me desce Oh, que bonito E também me dá uma regeneração absurda E o MK1 da Kurama me dá força 5 E me dá uma regen 2 Eu acho que compensa mais eu usar o Senin dos Sapos Mas tem um problema, galera Eu vou precisar de mais duas Kurama Ou seja, eu tô literalmente ferrado pra conseguir tudo isso No último dia eu chamei o meu amigo Drank Pra me ajudar a fazer uma missão Só que ao invés de me ajudar ele acabou me roubando E hoje é o dia que eu vou fazer a minha vingança Eu vou construir uma armadilha e vou tentar pegar o Drank Até porque ladrão não tem vez aqui no servidor Então bora lá começar essa vingança Eu percebi que hoje chegou um novo membro Eu acho que vai ser uma boa eu chamar ele pra me ajudar nessa trollagem Então bora lá Eu já falei pra ele onde é a minha vila E ele falou que vai vir aqui Falte Craft E aí, Grace, como é que você tá? Opa, mano Tô mais ou menos tranquilo E você? Mas cara, eu percebi que você tá com Senin dos Sapos Então você tá muito bem Cara, não é só isso Você quer ver uma coisa muito massa? O quê? Bum Pera aí, você é o MK da Kurama? Aham Que isso? Pera aí É o Rasen Shuriken Você quer mais uma coisinha? O quê? Se liga Bum Cara, pera aqui, moda é esse aí? Esse aqui é o MK2 da Choumen Caraca, é muito bonito Ó, eu vou soltar meu poder pra cima, fica vendo Vai, solta aí Biju Dama Mano, também disso Eu tô forte, né? Cara, tá muito forte Então, só que Valt, a gente tem um problema Hum, qual? Então, o Drank, ele me roubou Pera, já começou ele a sentir roubando? É o Drank, né? Ele roubou três bijus minhas Então, tipo, eu vi que você tá aqui e é novo Vamos fazer um acordo? Hum, qual acordo? Você me ajuda a trollar ele e eu te dou algum modo Cara, eu te ajudei, ele te roubou e tu merece sim uma vingança Então, beleza, então, Valt Eu vou explicar como vai funcionar essa trollagem Beleza, então, Valt Pra isso acontecer, a gente precisa de muita madeira Muita madeira mesmo Então, vamos fazer assim Eu pego essas madeiras aqui e você pega as laranjas, pode ser? Pode ser E pera, você vai fazer o que com a madeira? Mano, eu vou fazer uma armadilha pro Drank cair Ah, entendi Valt, eu consegui pegar muitas madeiras Você conseguiu pegar também? Cara, eu peguei aqui quase 40 madeiras Então, aqui, toma Hum, me dropa Beleza, agora pra fazer essa trollagem eu preciso fazer uma casa Então, pra isso eu preciso achar um lugar Ah, já achei aqui, ó Um lugar plano Você acha que esse lugarzinho aqui tá bom? Cara, eu acho que é o melhor lugar que tem aqui agora Então, fechou, então Agora é a hora onde eu vou fazer a armadilha Só que, Valt Eu vou demorar um pouquinho pra fazer Você pode me fazer um favor? Qual? Enquanto eu vou construir nessa armadilha Você consegue, por favor, pegar comida pra mim? Pode ser, fechou Bom, pra essa trollagem funcionar Eu preciso pegar muito cascalho Ou seja, eu vou ter que pegar esses cascalhos que estão aqui Agora, pra essa trap funcionar Eu vou ter que cavar muito Tipo, fazer um buraco bem grande aqui Esse espaço aqui já tá ótimo Eu vou precisar de linha Eu coloco os cascalhos em cima da linha Eu acho que deu certinho Boa! Aí, atrás da casa eu faço um buraco Desse jeito aqui É só eu cavar mais dois pra baixo E nesse buraco eu vou colocar lava Dois mil anos depois Nossa! Finalmente eu achei lava Cara, esse daqui demorou muito Agora é só eu colocar lava aqui no alto Colocar nas quatro pontas O bom é que agora ele vai tá pegando fogo E não vai entender nada Eu acho que vai bater um desespero nele Olha quem entrou no servidor Bem quando a trap ficou pronta Olha, Valt Você chegou bem na hora que o tranqüentrão no servidor E a trap tá pronta Você quer conhecer ela? Cara, eu quero muito ver Ó, é só quebrar aqui Ah, sentar secreta Aham, aí eu desço Quando eu descer Ai, aqui tem muita lava, Valt Aqui tem muita lava Falei até eu cair Ó, aqui como você pode tá vendo Tem várias linhas E essas linhas tem cascalho em cima Ou seja, se eu quebrar a linha Quebrar O cascalho cai Bom Mano, ele vai muito cair Você acha que ele vai cair nessa? Tá, tô quase certeza Tá, então eu tive uma estratégia perfeita pra ele cair A qual? Ó, vem aqui Eu vou deixar ali dentro da minha casa Dois baús Aí eu vou chamar ele pra derrotar alguma biju Ou algum NPC Não sei Quando a gente derrotar Eu vou falar que essa daqui é a minha casa Eu tô guardando meus recursos aqui Aí eu vou me esconder lá embaixo E como é o drank Eu sei que ele vai querer me roubar Aí é só eu quebrar a linha Parece uma hora perfeita, mano Então, você acha que é uma boa? Cara, você vai pegar ele literalmente roubando de novo Então, mano, acho que vai cair que nem patinho Beleza, então Ô, Valt, você trouxe a comida? Não trouxe Eu tenho aqui um pouco de carne Também cenoura e melancia Nossa senhora Beleza, vem cá Então comprometido Eu vou te dar o seu modo Olha, Valt Aqui nesse meu baú Tem várias bijus Você pode colocar qualquer uma que tem aqui Qualquer uma? Cara, eu queria dar chucaco Você tem ela? Hum, não tenho Mas eu posso arrumar, ó Vem aqui Aqui na frente eu fico colocando um monte de biju E olha o que tem aqui Caraca, tem mesmo chucaco Agora se liga um pouco da minha força Olha a vida que eu tiro do chucaco Deixa eu ver Mano, você dá muito dano nele É, eu dou muito dano Mas eu também tomo bastante Esse é porque ele é uma biju Então eu tenho que bater e correr um pouco Cara, eu acho que eu morro Põe um hit por ele Ah, então é melhor você ficar fora dessa briga Eu consigo derrotar ele aqui rapidinho Olha aqui, ele já tá com metade da vida Acho que vai ser nesse que ele vai de vala Pronto, Valt Não era o chucaco que você queria? Era ele mesmo Uh, brigadão É nóis, Valt Eu que peço... É nóis, Valt Eu que peço obrigado aí pela ajuda Agora eu vou trollar um certo alguém Beleza, boa sorte É nóis, falou Falou Agora basta só chamar o Drank aqui na minha residência Pronto, eu já chamei o Drank Vamos ver se ele vai conseguir vir aqui na minha vila Pra trollar o Drank eu vou ter que comprar muita Luck Block Então eu vou ter que gastar todo o meu TP Agora eu abro o Luck Block Bom, não veio Mas não tem problema, eu tenho outra estratégia A estratégia inicial é eu fazer algum desses boss Pra falar que eu tava com dificuldade em boss Mas olha ele vindo aí Eu posso falar que é só uma biju Opa aí, Drankão Opa aí Mano, eu preciso da sua ajuda e eu te pago com o modo Aqui ali na frente tem algumas biju E se eu conseguir derrotar umas biju Vai ser necessário pra fazer o meu MK2 Então, bom Se você me ajudar, eu te pago com o modo Tá, beleza Ó, tá vendo ali na frente? Tô Então beleza Eu derroto um, você derrota o outro, pode ser? Beleza Assim o trabalho vai ser bem mais rápido Foi aqui, Chris Foi aí? A minha já tá quase sendo derrotada Caraca, você tá forte, hein? Olha lá, os modos lá dropados Beleza, eu vou pegar Valeu Você derrotou o seu? Não, tá quase Se quiser dar uns tapinha aí Que eu tô vendo que o seu modo é bem forte Matei Já? Caraca, Drankão Você tá forte, cara É o poder do Ten Seigan, né? Ah, você já tá com o manto, né? Sim Ó, vem aqui Eu vou te mostrar uma coisa Já que você tá sendo meu parceiro, tá ligado? Uhum Ó, essa casa aqui Você tá vendo essa casa aqui da frente? Tu Então, ela é minha casa E nela eu vou guardar Beleza Não entra não, cara Ainda não tem nada Tá Vou ficar aqui então Não, não, calma Então, nela eu vou começar a guardar os meus modos secretos Tipo, todas as bijus, tá ligado? Caso você precise de alguma coisa É só você me chamar aqui na minha casa Mas... Ó, não entra quando eu não tiver nela não, tá? É, eu tô falando sério, Drank Tá bom Beleza então? Uhum Eu vou lá então Você vai sair? Vou Tá, eu vou sair pra farmar então, beleza? Beleza É nóis, valeu, Drankão Falou Rapaziada, eu coloquei uma porta lá pra ouvir o barulho O que que eu vou fazer? Eu vou aumentar o meu volume do Minecraft E vou ficar esperando aqui Porque eu sei como o Drank é Então, quando ele vir Bum Eu vou quebrar tudo e ele vai cair na lava Então, vai ser só esperar o momento Opa, ouvi barulho, ouvi barulho Ouvi barulho, ouvi barulho, ouvi barulho Olha lá, olha lá, caiu, caiu, caiu Opa, Drankão Mano, por que que você fez isso? Tava querendo me trollar, amigo? Eu não Eu só vim aqui rapidinho Eu tava querendo me roubar Você nem ia vir quando eu não tivesse? Mano, eu só vim aqui rapidinho, velho Por que que você vai me matar, Crazy? Tá bom, Drank Ontem você roubou duas bijuminhas Agora é a hora da vingança, beleza? Então, se eu te derrotar A sua ganká é minha Que é uma das regras, então Você tem certeza disso? Falou, Drankão É, rapaziada, eu sabia que ele ia vir me roubar Eu sabia Então, tipo, foi perfeito esse plano E como eu derrotei ele Provavelmente eu devo ter pego a gankai dele Então ele tava de Tensengamanto 3 Vamos ver a força desse modo Nossa, é força 7 Caraca, eu entendi o porquê ele tava forte, então O Drank, ele era Ryuga Como ele era Ryuga, ele pode rushar pra Otsutsuki Mas agora eu tenho a gankai dos Ryugas Então eu posso rushar com o Otsutsuki E é assim que se trola um bobo no Minecraft Bom, rapaziada, o esquema é eu pegar minhas coisas mais importantes que eu tenho Que nem as minhas bijus Meus chakras também E dar um fora daqui Por que eu vou sair daqui, galera? Porque infelizmente agora essa área tá marcada E todo mundo sabe que eu fico aqui E como eu acabei de trolar o Drank Eu acho que ele vai querer vingança Então eu acho que a coisa mais sábia a se fazer É ir embora daqui e construir uma base secreta Isso me deu uma ideia Que tal eu construir Konoha e virar o Hokage? Tava andando aqui pelo mundo de Naruto Até que encontrei o Jiraya Sim, o Jiraya Esse daqui vai ser muito útil pra mim Eu vou tentar derrotar o Jiraya aqui Até que ele é bem fortinho Mas eu acho que eu já consegui derrotar ele Até porque eu já tô de manto, tem se engano Beleza, eu vou derrotar aqui e boa Peguei o que eu queria O bom de ter derrotado o Jiraya Foi porque eu peguei essa invocação E essa invocação serve pra eu fazer qualquer tipo de boss Então isso vai ser bem útil pra mim Mas antes de tudo eu vou fazer todas essas minhas chakras de biju Eu também vou spawnar mais uma biju e lutar contra ela Pra pegar mais chakras de biju Agora com esse modo que eu tô é bem fácil derrotar biju Beleza, sai quem derrotada Vou usar todo esse TP porque pode ser útil E eu vou fazer muito chakras de biju Mas o que eu preciso é desse Ultra Chakra Mas pra eu conseguir esse chakra Eu vou precisar derrotar muitos NPC Tipo, muitos NPC mesmo Talvez esse daqui pode ser o suficiente Não, não é Cara, eu nunca derrotei o Minato aqui na Naruto Jedi Vamos ver qual vai ser o drop dele Bom, eu acho que vai ser um drop muito bom Até porque é o Minato Cara, ele dropou um pack de Giga Chakra Agora eu preciso achar só um Jiraya Pra conseguir o chakra natural Ou o Orochimaru, né? Olha só o que eu encontrei aqui Senhor Orochimaru, eu vou ter que derrotar você Desculpa Tá, o Orochimaru ele é mais forte do que o Jiraya Ele bate um pouquinho mais forte Mas mesmo assim eu vou conseguir derrotar o Orochimaru E peguei chakra natural Ó, o total eu tenho 26 Bom, eu ainda acho que não vai ser o suficiente Tá, eu consigo fazer mais 3 Tá faltando 2 Bom, o esquema vai ser eu sair procurando algum Jiraya Ou Orochimaru Mas é bem difícil encontrar eles Cara, eu não encontrei o Jiraya E nem o Orochimaru Mas talvez o Hashirama Pode dropar isso Vamos ver se ele troca Não, eu tô com pouca vida Tá, lutar contra o Hashirama tá bem de boa até agora Ele bate forte Mas eu acho que eu consigo derrotar ele Tá, eu vou ter que reativar meu modo Senão eu vou de bala Eu assumo que o Hashirama é bem poderoso Tá, mas eu consegui derrotar ele Ele dropou o quê? Tá, ele não dropou o chakra Tá, tô um pouco decepcionado Mas talvez eu possa craftar o chakra natural Cara, pra craftar um só dá muito trabalho Mas eu acho que eu acabei de encontrar o outro Jiraya Meu Deus, mentira Cara, eu sou muito sortudo Muito sortudo mesmo Tá, vamos derrotar esse Shiraya aqui O mais rápido possível Pra conseguir pegar o drop dele Boa, consegui derrotar ele E eu consegui 17 chakra natural Tá, eu acho que esse aqui é o suficiente Faço esse chakra aqui Pego meu MK2 da Chomen E agora eu faço o Barion Sim, galera Eu tenho o Barion Meu Deus Tá, mas por que tem um Mega Suzana aqui? Não tem um, mano Fiquei sabendo aqui que você tava precisando de chakra natural, não era isso? Tem algo agora melhor do que chakra natural que eu posso oferecer Nossa, gostei do seu Suzana, hein? Ô, obrigado, hein? Bonito, né? Ô, muito bonito Eu posso conversar com você? Fala aí Todo mundo sabe que pra eu usar algum modo de Uchiha Eu tenho que derrotar o Uchiha pra pegar a Genkai dele, certo? Mas você é meu amigo Quer a gente entrar no bom senso Eu te derroto pra pegar essa Genkai Mas, tipo, eu te dou alguma coisa em troca É, a gente evita a batalha É, parece... parece injusto Parece injusto Como eu quero... Mas assim, tipo... Na batalha, não sei se você ia sair muito bem, tá ligado? Deixa eu ver Me dá um tapa na mão Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não vou me sair bem Não vou, não vou, não vou Que isso, cara? Concordo Concordo aqui com seus métodos E aqui, você trocou seu negocinho Ah, tá, pode deixar lá É pra mostrar que eu tô desarmado Entendeu? Bom, mas aqui De um modo, eu achei ele até Que eu queria saber se eu tava gostando de biju Agora é isso Um manto de ossos Ou algo próximo dele, velho Manto de ossos? Antes dele Cara, aí você vai encontrar um problemão Pode ser o de ossos, o de sangue Ou então até o da Kurama mesmo Tipo Eu não tenho isso Mas eu posso te dar algo melhor Então eu te dou, tipo, dois packs de chakra de biju Acho que pode te ajudar Tá, tá, fechou, fechou Fechou mesmo? Já vai ajudar demais já Só demorou então Herbert Ai, cara, infelizmente, amigo Eu vou ter que te derrotar agora Tem algum problema? Nenhum, nenhum Calma aí, se eu perder meus itens Não, não, não Óbvio que eu vou Pode ir? Falou, amigo Bom, pra eu poder usar a Genkai de Uchiha Eu tenho que derrotar um Uchiha original E o Uchiha original aqui do nosso servidor É o Herbert Então derrotando o Herbert Eu ganho o Sharingan E tá aqui o meu Sharingan Agora vocês vão entender o que eu fiz Agora vocês vão entender o que eu vou fazer Eu vou fazer um Byakugan ativado Fazer o Byakugan selado E falta poucas coisas pra eu fazer o Otsutsuki Mas eu já consigo fazer Porque eu tenho 7 Hyper Chakra pra fazer Agora eu faço o Byakugan Otsutsuki Nossa Cara, eu percebi que eu fiz uma burrice Eu não poderia ter feito o Byakugan selado Resumindo Eu vou ter que ir atrás de Hyuga Se bem que achar Hyuga pelo mapa É uma coisa muito fácil Até porque eles são mobs comuns Então vai ser só procurar Que logo logo eu encontro um Ah, o Uchiha eu já tô encontrando Então o Hyuga vai vir logo logo Nossa, já vou aproveitar e derrotar Esse Orochimaru que tá aqui Pronto Nossa, tem um Minata aqui me batendo também, mano Um cara esquisito Pronto, derrotei ele Agora falta só achar um Hyuga Achei, achei ali no fundo É um Hyuga mesmo Cara, eu tô muito bom de vista Então vem cá, Hyuga Eu preciso derrotar você, marinho Valeu Peguei o DNA Hyuga Agora é só eu voltar pra minha base Boa, eu preciso derrotar o Ninja Fraquinho Que me dê Chakra Normal Caraca, ele me dá do Giga Tá, eu tenho certeza que o Nukenim Vai me dar do Chakra Normal Por favor, só um Boa Agora eu faço o Byakugan O Byakugan ativado O Byakugan de Otsutsuki E vai faltar fazer só esse Mas eu vou precisar de muito Hyuga O Chakra Pra conseguir esse meu objetivo Eu tive que farmar muitos mobs Pra conseguir muito Chakra Pra realmente virar um Watsutsuki Tá, eu acho que isso aqui foi o suficiente Pra eu conseguir fazer minhas coisas Boa, eu consigo fazer 10 desse E agora eu faço um Byakugan dourado Que ele é força 3 Um modo bem fraquinho Vocês devem estar se perguntando Por que eu fiz um modo tão difícil Sendo que ele é tão fraco Mas eu vou explicar pra vocês Eu criei um modo novo Aqui na Naruto Jedi Já pensou a junção de Uchiha com Ryuga? Sim Então eu vou juntar o Sharingan com o Karma E vou fazer o Otsutsuki perfeito Vai ser um modo muito divertido de se usar E muito poderoso Como será que vai ser ele aqui na Naruto Jedi? O modo que eu criei é esse daqui Karma com o Sharingan E falta apenas 2 Chakras Pra eu fazer o Karma Bom, pra eu conseguir fazer esse modo Que eu mesmo criei Eu vou ter que derrotar muitos ninjas Tipo, bastante ninjas mesmo Pra ter recurso suficiente Pra fazer o meu modo Talvez isso daqui seja necessário Pra eu fazer minhas coisas Eu vou fazer tudo em Hyper Chakra Faço o meu Karma do Kawaki E agora eu faço o Karma com o Sharingan Vamos ver esse modo aqui Porque eu tô muito ansioso Bora lá E toma Nossa, ele é muito lindo Ele ficou muito lindo E também tem força 9 Que tal testar a força dele com algum boss? Opa, amigo Você voltou? E aí, cara Vem mostrar meu modo Que eu tinha feito Cara Conseguiu rodar alguma coisa diferente? O olho É o Kurama com o Hinegan Olha pra cima Exatamente É, eu só queria ver o olho Agora se liga Olha o meu modo Conseguiu notar a alma? Calma aí, calma aí, calma aí Ah, agora que eu reparei Você tá com o Sharingan E o Karma ao mesmo tempo Aham Eu juntei o Karma com o Sharingan Pra, tipo, fazer um Otsutsuki perfeito Caraca, velho Que da hora Eu juntei a Kurama com o Hinegan Caraca Ô, o seu modo tem quanto de força? Mano, eu acho que ele tem 9 O meu também tem força 9 Você quer testar o modo lutando contra um boss? Se liga então Eu vou criar aqui um boss Que é esse daqui, ó Vai, se prepara 1, 2, 3 Toma Já é Vamos bater nele Sem shakujou Na mão, na mão De cria, na mão de cria Vai De cria, de cria Cuidado pra não bater na gente Não, na mão não dá Na mão não dá Nossa, mano O cara é muito forte Não, na mão não dá Menos shakujou mesmo Na mão é impossível Ah, mas ele não tira nada de vida, cara É, de mim também É É porque ele tá focando no C Mas ele também não me deu dano Pô, eu achei É, bem tranquilo Bem tranquila Ainda ganhei a sabe errada Ainda GG Bom, se bem que agora Ela nem é muito útil Então, ô Vamos ver o quanto de dano Eu não sei E o quanto de dano você me dá Bora subir o nível de dificuldade Vamos deixar pra depois Então Você quer teitar? Mas acho que vai dar merda Sinceramente, eu acho que não dá Você acha? Eu tenho quase certeza Coloca ele aí, coloca ele aí Não, calma Tinha que colocar meu modo de novo Não, coloca ele aí Agora se mete isso Então tá, vambora Eu também vou recarregar o grande Meu Deus Vai explodir essa base Vai, vai, coloca Vamos colocar lá embaixo Vamos colocar lá embaixo Aqui, aqui Acho que aqui tá bom Aqui, ó Vai, coloca Ele explode tudo, mano Tá, vamo lá Três E já Nossa, você Você está sendo lá em cima O Weaver de caindo Nossa 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 Mano Já era Já era Rapaziada O isque acabou com o mapa Já era Já era Acabou 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 Beleza, rapaziada Então vamos lá Colocar o meu plano em ação Antes de tudo Seja bem-vindo A minha casa Na real É só um projeto De casa Tá, mas Para o meu plano dar certo Eu preciso encontrar um Hagoromo Até porque eu preciso fazer outro Shakujou Poxa, eu tô vendo o nick dele Ah, olha só quem apareceu aqui Bom, bora tentar lutar contra o senhor Hagoromo Tá, eu dou um dano legal nele Até agora ele não me acertou Então eu não sei o quão forte o Hagoromo é Tá, ele não tirou nada de vida ainda O Hagoromo bate e eu regenero Então tá bem safe Luta contra o Hagoromo É, Hagoromo Agora você foi derrotado Eu derrotei o Hagoromo Para conseguir fazer outro Shakujou E eu vou fazer do próprio Hagoromo Uh, gostei desse daqui Agora o modo que eu quero fazer É o Sharingan do Itachi Para isso eu preciso derrotar esse Uchiha Que já tá aqui Boa Eu faço o Sharingan normal E faço 5 desse chakra Pronto Eu preciso da maldição do ódio Isso eu consigo se eu achar algum cachorro Aqui do Minecraft Então eu preciso ir para o bioma de neve Que lá é o bioma dos cachorros Mas eu também não tenho nenhum osso Então eu vou ter que esperar ficar de noite Eu já tô vendo bastante cachorro Mas eu não tenho osso Tá, isso é bem triste Tá, eu acabei de encontrar o Itachi Uchiha Talvez ele possa me dar o que eu quero Tá, ele não é muito forte não Achei o Itachi bem fraquinho Para mandar a real Bora ver o drop dele E eu acho que eu peguei Ah, eu peguei GG Nossa, e por que o Itachi dropou o Sharingan do Kakashi Vamos ver esse modo aqui Nossa, força 1 Meu Deus Esse daqui é muito esquisito Na real até que eu achei o modo bonito Mas, meu Deus Força 1 Coitado do Kakashi Tá, eu usei esse modo E já fiquei sem chakra Sacanagem isso, né? Mas vamos lá pra minha casa Porque eu tenho que fazer as minhas coisas Eu faço o olho do Itachi E agora eu vou ter que ruxar no Suzano Olha que lindo O Suzano forma 2 do Itachi Ele tem 4 de ataque E 3 de defesa Vocês devem estar se perguntando Por que eu queria fazer o Suzano Mas eu vou explicar já já Se eu fazer o Suzano perfeito do Itachi Eu praticamente fico um invencível Porque eu tenho resistência 5 É uma resistência bem alta E o Suzano me defende Então isso quer dizer Que eu praticamente me tornei imortal Aqui na Naruto Jedi O meu plano é usar esse modo Que tem muita defesa E derrotar os bosses mais fortes Da Naruto Jedi Mas eu acho que isso aqui Pode ser um problema Ali na frente, se eu não me engano Tem a base do Ebert Talvez eu possa estar explorando Aqui a casa dele Antes de tudo Deixa eu soltar esses fantasminhos aqui Coitados Amigos, vocês estão todos livres Eu vou tentar roubar o Ebert Mas eu não deixo de ser uma boa pessoa Beleza, vamos entrar aqui na casa do Ebert Nossa, o Ebert tem 3 baús Aqui só tem chakra E aqui, ah, o baú de modos Oh, isso daqui pode ser importante, hein? Tá, Ebert Eu peguei alguns itens emprestados E eu nunca mais vou devolver eles Com esses modos que o Ebert tem Eu posso tentar ruxar nisso daqui Vou precisar fazer outro olho do Itachi Bom, isso não vai ser tão difícil não Pra mandar real Ai, faltou hiper chakra Ah, vamos ver se o Ebert tem hiper chakra, né? Bom, ele não tem hiper chakra Mas ele tem alguns chakras que podem me ajudar Eu faço tudo de hiper chakra E agora eu faço o olho do Itachi E com isso eu consigo o Eterno do Sasuke E pra fazer o Renegar Supremo eu preciso de chakra natural Eu acho que isso aqui tem na minha base O bom que dá pra ver minha base lá de longe Tá, espero que eu tenha esse chakra E eu não tenho Ou seja, eu vou ter que ir atrás de Jiraya Ah, eu não achei o Jiraya Mas eu achei o Orochimaru Isso daqui já serve Rapaziada, o Orochimaru não tira nada de vida, meu E o Suzano tá arrebentando ele aqui Valeu, Orochimaru, pelos drops Ah, sério? Ele dropou só dois O Jiraya é bem melhor Finalmente achei você Bora, Jiraya Valeu, Jiraya Tá, com o Jiraya eu consegui 10 chakras natural Eu acho que tá perfeito Eu faço o meu Renegar Supremo E preciso ir atrás de outro Itachi Bem, amigos da Rede Crazy Acabei de achar mais um Itachi Uchiha Valeu, Itachi Agora eu acho que eu tenho tudo Faço um Sharingan Pego todos os meus chakras Faço o olho do Sasuke E infelizmente preciso do olho do Itachi E também preciso derrotar muitos NPCs Então eu comecei a farmar o máximo possível Pra ter certeza que eu consegui fazer o modo que eu queria E isso foi bem difícil Ah, eu acho que esse farm isso aqui foi o suficiente Minha espada quase quebrou Eu vou precisar fazer o olho do Itachi Faço o eterno do Sasuke Faço uma evolução E agora eu preciso derrotar só mais um Itachi Cara, eu não aguento mais o Itachi da minha vida Sério Finalmente, meu Deus Agora finalmente eu faço o olho do Sasuke nível 3 E agora juntando tudo eu faço o Sasuke de Boruto E agora vocês vão entender o desse modo aqui Eu me prendo nesse buraco com o Sasuke de Boruto E começo a arrebentar ele na porrada Ele pode me bater o quanto for Mas esse daqui é um modo invencível da Naruto Jedi Então não adianta Eu não vou perder vida Eu fico aqui batendo a vontade do Sasuke Que eu não vou perder vida Porque esse modo é imortal, cara Chega a ser imoral isso daqui Derrotei ele Talvez esse daqui pode ser contra as regras Porque eu tô utilizando o bug Eu consegui o Suzano de Indra O Invocação do Barion E mais alguns Chakras de Astra Agora vamos testar esse modo aqui Que dá força a mais E também tem a resistência sim Bom, como ainda não deu nada Eu vou continuar reutilizando esse bug Só que dessa vez eu vou lutar contra o Naruto Barion Antes disso eu só vou fazer mais algumas espadas Então bora lá, Narutinho Que agora você vai ver o que é bom pra tosse Cara, chega a ser bizarro Tipo, eu bater no Naruto Ele nem me dá dano É, Naruto Minha espada vai quebrar E você ainda não tirou um de vida meu Cara, isso daqui é muito bizarro É, Narutinho Muito obrigado por tudo Eu consegui o Barion mais forte de todos Agora eu só vou spawnar o Ishik Porque ele vai me dar o melhor drop de todos Então bora lá que eu vou tá spawnando o Ishik aqui Isso daqui vai ser muito bom Ah, mano Serinho mesmo Na moral Cara, eu sabia que isso daqui ia dar ruim Eu sabia que ia dar muito ruim, cara Bom, galera Nunca utilizei bugs Bom, mas tem como eu reverter essa situação E se eu pegar o mapa da série E jogar dentro do meu Minecraft Aí eu não vou tá banido Então isso é bem fácil É só eu entrar aqui na minha pasta Minecraft E jogar o mapa aqui dentro Desse jeito eu não vou estar banido Agora é só abrir o meu Minecraft que já era E pronto Olha o meu mapa aqui Vai ser só entrar que vai dar tudo certo Eu sempre tenho um plano infalível Aí eu entrei aqui no mapa Mas, oxi Caramba Eu perdi todos os meus itens Eu só tô com um E sem ganho aqui, cara Como assim? Nossa Eu perdi tudo, galera Bom, desse jeito eu não posso ficar Então eu tive a brilhante ideia De fazer mais uma fusão Aqui no Minecraft Mas sem usar nenhum bug Só fazer uma fusão mesmo Pra eu não ficar sem mod Por algum motivo Eu tô com mais de 4 mil de TP Ah, então eu vou utilizar isso daqui, né? Eu comprei 20 spins E agora eu vou ficar roletando Já veio o Sharingan E o Ketsurigan E agora eu preciso derrotar alguns mobs Bom, talvez você seja útil, amigo Ih, pior que ele não é Tá, o Senju eu tenho certeza Que eu vou precisar dele Vem você também E você também Talvez 16 seja o suficiente Bora ver E boa Eu consegui agora Minha primeira fusão Aqui na Naruto Jedi Mega Mas ela não é tão forte assim Mas como eu utilizei bugs Pra ficar mais forte Eu tenho que ter uma punição Só perder os meus itens Eu acho que seja necessário Mas como não tem ninguém online Aqui no servidor Só eu Todo mundo foi viajar Então vocês vão decidir aí nos comentários Se eu continuo na série Ou não Pelo fato de eu ter usado um bug Da Naruto Jedi Pra ficar forte E se vocês acham justo Eu perder todos os meus itens E tudo que eu consegui hoje Bom, então Vocês que decidem Ah, mas antes de tudo Que que é isso daqui Que tá acontecendo agora? Crazy Esse aqui é o seu julgamento, mano Eu e o Hydra aqui Estamos aqui pra julgar você Pelo roubo que você fez Do modo imortal Cara, mas eu já levei clear Então, mano Clear meio que foi só a punição Mas pra ser perdoado Aí já é outra história Que que eu tenho que fazer agora, então? Eu proponho que você cumpra Dois desafios Um meu E outro do Ebash Dois desafios? Ah, de boa Só passar Então no caso O meu desafio vai ser fazer Você derrotar um Wotsutsuki Sozinho Um Wotsutsuki Em um dia Sem clear Sem nada Exatamente, mano Agora como você vai fazer O problema é seu Nossa Tá, e o seu, Hydra? Então, mano Já que eu tô precisando De uma ajudinha Então o seu desafio Vai ser me ajudar A matar o Sasuke Mas o Sasuke de Boruto, viu? Então eu já tenho que derrotar Um Wotsutsuki E o Sasuke de Boruto Sim Exatamente Nossa Pô, não tinha um mais difícil aí, não? Pra eu passar algo do tipo? Ah, você tá achando fácil, hein? Não, não Não, não Tô indo embora Não, não Posso ir, posso ir Tô liberado É, tá, tá Vai Pode, pode Vai, vai, vai Mas corre, hein É bom você ficar forte Que eu vou precisar da sua ajuda Tá bom, tá bom Ai, esse cara é muito chato, velho Como assim, julgamento? Já tomei clear, velho Cara, esse desafio vai ser um pouco difícil Mas eu já tenho uma ideia De como começar ele Eu vou comprar a Spin E vou roletar Boa, já consegui uma Caraca da Maldição Que é muito forte Me dá força 3 E é bem bonito E também tem esse modo Senju Que me dá força 4 Tá, vou usar ele E pra fazer as coisas mais rápido Eu preciso pegar cana de açúcar O bom que já tem bastante aqui Talvez isso seja necessário Bom, espero que seja mesmo, né? Eu vou fazer muito papel Com isso daqui E agora eu preciso derrotar Aquelas vaquinhas ali Boa Na real boa não Porque eu só peguei um couro Então eu vou ter que achar Mais algumas vacas Oh, isso daqui também pode ser útil É bom eu pegar O bom que aqui perto de Konoha Eu tenho algumas vacas Então eu vou derrotar algumas E tentar pegar couro Valeu Me dá couro Por favor, vaquinha Couro É, eu não tô ganhando muitos couros não Tá, ali tem mais algumas vacas Que eu posso derrotar Valeu E por favor, me dê couro Ufa, boa Agora eu preciso fazer alguns livros Que não é o suficiente Vou precisar de muito mais livros Bom, aqui tem mais cana de açúcar Vou pegar tudo Bom, rapaziada Eu dei uma boa volta Mas eu consegui 46 canas de açúcar Talvez isso seja o suficiente Agora vai ser só transformar tudo em papel E ir atrás de algumas vacas Então eu comecei a derrotar o máximo de vaca possível Pra pegar muitos couros Beleza, vamos ver o tanto de coisa que eu consigo fazer Ao total eu consegui fazer 19 livros Na real é 26 É porque eu sou meio burrinho mesmo Agora eu vou ter que ir atrás de muita madeira Eu acho que eu peguei o suficiente Consegui fazer 8 Infelizmente eu vou ter que minerar E eu odeio minerar Mas com esse modo aqui de senju eu consigo rápido E aqui embaixo já tem uma caverna Então bora explorar essa caverna Tá, agora eu só preciso achar diamante Pra isso eu vou explorar perto das lavas Talvez eu possa encontrar algo Tá, aqui eu acho que não vai ter nada É, literalmente não tem nada Tá, mas aqui tem Ah, achei, 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 achei Boa, eu preciso de 5 diamantes Vamos ver o quanto eu consigo pegar Tá, 3 Sai daqui slime Meu Deus Eu consegui, eu acho que 4 diamantes É, foi 4 Bom, e ali na frente tem mais um pouco Tá, vai ser fácil vir buscar esses diamantes Ah, e aqui tem bastante, mano Então eu acho que vai dar certo Agora eu só preciso ir atrás de obsidia Eu achei mais diamante Vou pegar só por garantia mesmo Bom, eu tive uma ideia Se eu fazer um balde E pegar essa água aqui Eu consigo criar as obsidians Tá, eu sei que isso foi genial Com esses recursos que eu peguei Eu faço uma mesa de encantamento Eu coloco ela aqui E rodeio com alguns livros Desse jeito o encantamento vai estar maior Mas eu esqueci de pegar lápis azul Tá, eu acho que nunca fui muito burro Dois mil anos depois Uh, finalmente achei pilhagem Eu só preciso de nível 16 Então é só derrotar alguns mobs Vamos ver se eles dão XP Putz, eles não dão Então vai ser só com o mob do Mine mesmo Eu vou colocar essas carnes pra esquentar Só pra ganhar XP Também vou ficar pegando carvão Que dá muito XP Aí eu vou ganhar XP o mais rápido possível Uh, perfeito Cara, isso daqui vai me dar muito XP Boa, consegui 16 Caraca, do nada eu achei isso, cara Agora é só eu colocar pilhagem aqui na minha espada Boa Vocês vão entender o motivo De eu querer tanto uma pilhagem na minha espada Eu vou comprar tudo isso daqui em TP Vou ficar roletando espinha Até pegar 9 biakugans Pra isso eu vou ter que chutar muito TP Tipo, muito TP mesmo Mas é só eu ficar no shift Clicando aqui com o botão direito Que o TP vai subindo rapidinho Ainda mais se eu clicar bem rápido Rapaziada Falta apenas 3 biakugans E eu vou tentar tudo agora Já veio um Ai, só veio um, cara Que azar Eu enchi praticamente 2 baús Só de Genkai Cara, esse daqui é praticamente impossível Sim, eu fiz um impossível Eu acho que o esquema vai ser achar Ryuga mesmo por aqui Uh, já tem um aqui na frente Tem bastante Beleza, esse daqui vai ser bem útil Valeu E vamos derrotar só mais um Porque pilhagem é muito útil na Naruto Jedi Cara, eu consegui 25 chakras de Ryuga Eu faço mais 2 biakugans Que é o que eu preciso E agora eu faço biakugans acumulado Com o biakugan acumulado E rodeando de Giga Chakra Eu faço meu Tensei Gun Já é um modo muito forte E me dá um Shakujou Ou seja, já tô ficando forte de novo Agora eu vou tentar spawnar uma Kurama Vai, por favor Nossa, mata a Tab Aparece a Kurama Ah, velho Tá vindo todas Menos a Kurama Uh, finalmente Tá, agora vamos lutar contra essa Kurama aqui Tá, bom que meu modo já tanca bastante Ah, quase morri, quase morri Socorro Tem que tomar cuidado Porque a Kurama bate forte, velho E muito forte mesmo Agora é só bater nela com a pilhagem Que eu acho que... Boa, deu certo Nossa, olha o tanto de modo de Kurama Tá, consegui pegar 3 Que é o suficiente já Eu transformo tudo em Chakra de Biju E começo a evoluir minha Kurama Preciso derrotar mais alguma Biju Pra conseguir fazer Bom, bora no Shukaku que é o mais fraquinho Agora bate no Shukaku com a pilhagem E boa, peguei bastante Chakra Faço Chakra de Biju E faço mais um desse Agora eu preciso derrotar mais uma Biju Pra fazer esse lutar contra a Kurama Valeu, mata a Tab E agora é só eu derrotar alguns ninjas Então eu comecei a farmar em todos os ninjas Que eu via pela frente E isso me ajudou muito Pronto, vou fazer 2 lutar contra a Kurama Só por desencargo E agora eu vou ter que ir pra muito longe Porque a Kurama vai spawnar Eu acho que aqui tá bom Vamos colocar E boa A Kurama tá lá em cima Agora eu tenho que lutar contra essa Kurama Pra pegar o MK dela Eu tenho que tomar cuidado Porque ela é muito mais forte que a outra, velho Ai Vai Kurama Deixa eu te derrotar a Kurama Meu Deus Tá, agora é hora de eu te levar Boa Eu consegui pegar 2 e dominar a Kurama Mas eu precisava de 3 Então eu vou ter que lutar contra mais uma Então eu não perdi tempo E fui logo derrotar a outra Kurama Porque eu estava com pressa Boa Agora finalmente vai dar certo Agora eu tenho 4 MK1 da Kurama Eu preciso fazer só esse modo aqui Pra isso eu vou precisar de 1 Ultra Chakra E 3 Chakra Natural Eu acabei de fazer 5 Chakra Natural Pra pegar o resto eu preciso encontrar Jiraya ou Oratimaru Então bora em busca deles Por aqui já tem um Jiraya Vamos lutar contra o Jiraya Que vai ser bem fácil eu acho Tá, não tá sendo tão fácil quanto eu achei que seria Tá, mas tem como derrotar ele Vamos, 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 vamos Boa Eu preciso derrotar só mais um Jiraya Eu acabei de encontrar outro Jiraya Então bora pro segundo round, meu amigo Tá, dessa vez eu sei que ele é forte Então eu não vou brincar com ele não Vou ficar girando aqui pra ele não me acertar Bora E GG Boa Agora eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer o meu modo Eu faço o Sanin dos Sapos E agora eu faço o MK2 da Kurama Se liga no MK2 Que modo lindo e poderoso Como eu tenho que enfrentar o Otsutsuki Eu pensei em enfrentar o Urashiki Que é o Otsutsuki mais fraco aqui da Adam Pra fazer o Urashiki eu preciso desse Hinegan azul Mas ele não é tão difícil de fazer não Eu faço um Byakugan Faço o Byakugan ativado Eu tenho que fazer um Byakugan Otsutsuki Pra isso eu tenho que achar um Hagoromo Opa amigo, bora dançar Bom, já vamos arrebentar aqui a cara do Hagoromo, vai Com o modo que eu tô ele quase não vai me dar dano Então vai ser só ficar batendo aqui nele Porque meu regen é muito alto Vai Hagoromo, me dê seu drop Boa O bom é que o Hagoromo dropa muito o Giga Chakra Agora sim eu tenho certeza que vai dar pra eu fazer tudo Um Byakugan Otsutsuki E falta um pra fazer um Byakugan dourado Vai ser só pegar mais alguns Chakras aqui com esses bichos Eu faço o Hyper Chakra Faço o Byakugan dourado E pra fazer o Hinegan azul eu preciso desse Ultra Chakra Como essa foi uma tarefa meio difícil Eu comecei a farmar muito Tipo muito mesmo Feito um doido pra conseguir fazer meus objetivos Eu fiz o Hinegan vermelho Agora é só eu fazer o azul Pronto, eu tenho que invocar a Ura Shik Eu assumo que isso daqui é loucura, né? Mas vamos lá Eu vou fazer um buraco e me prender dentro com a Ura Shik Pra tirar um PVP com ele Pronto, vem a Ura Shik Tá, isso daqui vai ser loucura, galera Isso daqui vai ser loucura Por algum motivo ele não tá dando nada de dano em mim E minha resistência não tá bugada Ah, se ele não quer me bater Eu vou aproveitar e vou ficar batendo aqui nele Tá, ele começou a bater Ele começou a bater e ele machuca, tá? Tá, ele é muito forte Bora voltar pra cá E vou continuar batendo nele aqui É, ele realmente começou a bater E ele é muito forte, galera Eu vou ter que fazer esse processo várias vezes De ficar saindo e entrando Saindo e entrando Até conseguir derrotar ele Tá, ele tá quase sendo derrotado Mas ele também bate muito forte, cara Ele parou de bater, ele parou de bater Eu acho que é a chance de eu ganhar, galera Bora usar a pilhagem Boa! Eu derrotei ele Ganhei essa garra aqui ainda E dois modos dele Que me dá força 8 Nossa, esse modo aqui é muito bonito O primeiro desafio já foi cumprido Agora só falta o segundo E eu acho que ali na frente já é a base do Hidro Então bora de encontro procurar ele Opa, meu bom Ai, meu Deus Encontrei o tubarão Tá ligado E aí? Você já tá com o Sasuke aí pra gente enfrentar ele? Claro, né, véi? Você demorou, viu? Ô, desculpa Mas eu consegui fazer uma façanha O que você fez? Eu me cantei por encantar esse shakujou aqui Peguei pilhagem 2 Ah, não Ah, não Sério? Aham Caraca, véi Bom, e cadê o seu modo aí pra gente tá lutando contra o Sasuke? Porque sem modo você não vai conseguir não, tá? Então Ó Uh Olha o que eu tenho Ah, moleque Vai tá bravo Fala tu Caramba, esse daí é o que? O Susanoo da Kurama? Isso mesmo Eu acho que a gente tanca, hein, o Sasuke Mano Se esforçando, eu acho que dá Quer fazer a boa aqui mesmo? Ou fazer o que? Vai ser aqui? Bom Ele não destrói nada, né? Não, não Sasuke não Mas eu recomendo a gente lutar em lugares que tem árvore Porque ele não sobe em árvore e ele dá um dano absurdo Ah, sim Então a gente pode vir pra cá, ó Tem essas árvores aqui Demorou Aí, Eidro Pode fazer a boa Meu Deus Já colocou Ih, rapaz Ih, rapaz O bichão tá bravo Eu só tenho que tomar cuidado pra não te acertar, mano Não, tá safe Tá safe Até agora eu não tô tomando nenhum dano do Sasuke Porque... Não, meu Deus O que aconteceu? Nossa Um tapa, ele tirou 60 de vida Nossa, sério? Aham Um tapa Que modo que você tá usando? Eu tô usando o modo do Urashiki Ele é um outro Tsuki que eu derrotei Que era o desafio do Ebert Nossa, véi Aí sim, hein Então, foi difícil, tá? Meu... Tá, tô com 30 de vida Socorro, Hidro Corre, corre, corre Que eu tanco aqui Corre, que eu tanco aqui Voltei, amigo Bora lutar contra o Sasuke Bora Recuperou? Eu recuperei Ô, bom que ele tá nervoso contigo E tá focando só em você, eu acho É, ele tá vindo só pra cima de mim, véi Eu posso arrebentar Sabe qual é o melhor ainda? Qual? Eu tenho pilhagem Então a gente vai ter os itens dobrados Nossa Eu também tenho pilhagem, velho Nossa, GG, então Eu fiz de forma honesta Não peguei no baú do Ebert, não Tá, eu acho que isso aí foi porque você pegou no baú do Ebert Mas, enfim Uuuuh Hidro Ah, pode me dar a minha parte do combinado Tó Aham Tó Obrigado Valeu E quatro Tá tudo certo, dividi tudo Como assim dividiu? Você pegou metade pra você? É Eu não podia? Não, o seu desafio era me ajudar Ninguém falou sobre você ficar com alguma coisa Então eu não posso ter o barião? Ah, tá bom, Crazy Pode ficar Mas só porque eu gosto de você, viu? Então, tudo certo Eu continuo aqui Já era navegando Não, navegando pelo mundo Eu tô ficando na opice Mas eu posso ficar então Explorando aqui o mundo ninja? Pode Pode ficar tranquilo Mas A gente ainda vai ter alguns assuntinhos Pra resolver, vai Beleza Eu vou precisar da sua ajuda em algumas coisas Bom, então eu vou fazer minha Konoha Tô certo Date by you Falou Bom, rapaziada Eu acho que eu cumpri todos os desafios Então eu acho que finalmente Eu vou poder jogar em paz aqui no servidor de Naruto Atualmente aqui na Naruto Jedi Eu tenho o modo da Jubi Que é esse modo aqui Esse modo da Jubi me dá oito de ataque Ele é forte, mas nem tanto Então eu tenho a ideia de testar Esse meu modo aqui da Jubi hoje Como eu tenho nove mil de TP Eu posso vir aqui na loja Shinobi E comprar uma box Que é essa box aqui E essa box pode acabar me dando algum boss Então vamos ver se eu tenho sorte É Eu não tive sorte E se vir um boss muito forte Eu posso ter azar também Mas bora lá comprar um monte de box Consegui comprar três E vou torcer pra ver algum boss E já veio E veio o boss do Pain Tá, eu acho que vai ser divertido Lutar contra esse Pain Mas antes de tudo Eu vou pra longe Só pra ter certeza Que ele não vai destruir nada ali perto Venha, Pain Tá, ele é bem poderoso Ele é muito poderoso E arranca bastante vida minha Mas eu também arranco bastante vida dele Mas eu acho que de primeira Não dá pra lutar contra um Pain Bora, Pain Você não vai escapar Tá, ele tá aqui no buraco Ai, 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 ai Quase ele me derrotou Tá, Pain Mas você não vai fugir Eu vou te derrotar agora Uh, aqui ele não consegue me alcançar Nossa, o que que ele fez? Oxi Nossa, rapaziada Eu acho que o Pain matou meu Minecraft Ainda bem que eu coloquei o Pain lá longe Imagina se ele explodisse tudo isso daqui Nossa, eu acho que tudo isso Foi o que o Pain des... Meu Deus O Pain destruiu tudo isso, cara Nossa, olha isso Ele também se derrotou Tá aqui o Renegant dele Tá Esse Pain é realmente maluco O bom de lutar contra o Pain É que eu realmente consegui testar esse modo aqui Mas eu não achei ele muito poderoso Vamos testar esse Renegant do Pain Oh, ele me dá força 6 E eu também fico bem feio com ele E eu ganhei dois Jutsu Baixo, Tenin E Shibaku Tensei Eu nem vou usar porque eu sei que isso daqui explode Na real eu vou usar sim Só que longe Esse daqui é o Baixo Tenin Ah, que faz eu me teleportar E esse daqui é o Shibaku Tensei Meu Deus, acho que vai cair um... Nossa, vai explodir tudo Nossa Tá, pra farmar ele é ótimo Porque eu derroto todos os mobs que estão em volta Olha o tanto de coisa que tem aqui É melhor ir embora antes que isso acabe com o meu Minecraft Eu tava olhando aqui na Crafting Table E eu percebi que o meu modo Jube pode ser melhorado Eu posso fazer esse Rinne Sharingan E dele fazer o modo da Kaguya Eu também posso fazer o Barion do Jube Mas eu não consigo fazer a forma Jube E aqui nessa Crafting Table eu posso fazer o Jube 2 E talvez eu até consiga fazer isso Não, eu não consigo Falta eu derrotar alguns Senjus Bom, mas bora lá Porque eu quero testar a força desse modo Jube 2 Aqui já tem o Senju E eu acho que esse daqui vai ser o último E agora eu faço o meu modo Jube 2 E esse modo me dá força... Tá, nem mostrou a força Ah, força 9 É, eu acho que não mudou muita coisa não Pra eu realmente ficar mais forte Eu tenho que fazer o Barion da Jube Mas pra isso eu preciso fazer 7 Ultra Chakra E pra fazer esse Ultra Chakra Eu preciso de Chakra Natural e Giga Chakra Ou seja, eu tenho que derrotar muito Orochimaru Hashirama e Jiraya Então bora lá que eu não tenho tempo pra perder Aqui na frente já tem o Hashirama Senju Bora tentar lutar contra ele Tá, eu dou muito dano no Hashirama E até agora ele não me acertou E ele não tira nada de vida, meu Tá, eu vou derrotar ele com pilhagem Boa Nossa Ele não dropou a Chakra Natural Então eu tenho que derrotar apenas Jiraya e Orochimaru Ele não é muito forte Então vai ser de boa pra derrotar ele Derrota ele com a pilhagem Boa Consegui 9 Chakra Natural E aqui na frente tem mais um Orochimaru Boa Pra eu fazer um Hyper Chakra Eu preciso de 9 Chakras Naturais E eu vou precisar um total de 8 Hyper Chakras E pra fazer 8 Hyper Chakras Eu vou precisar de 72 Chakras Naturais É, vai ser uma jornada um pouco difícil O bom é que eu tô achando muito Orochimaru Tem um aqui e tem outro bem aqui na frente Isso vai ser muito bom pra mim Eu acho que isso finalmente é o suficiente Agora eu faço o Hyper Chakra Pronto, consegui fazer 9 E rodei o modo Jubi com esse Hyper Chakra E assim está feito o Barinhão da Jubi Esse modo é muito irado Eu realmente gostei desse modo Tipo, ele é branco com os contrastes preto e vermelho Então eu tenho as minhas cores favoritas Mas eu acho que o melhor de tudo vai ser testar esse modo que eu tô usando agora Como vocês podem ver, eu tenho muito TP Eu vou usar todos esses TP e vou comprar tudo de box Ao total eu consegui mais de 1600 TP Agora eu vou comprar tudo em box Ao total eu consegui 10 box Peraí, 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 peraí Antes do vídeo continuar Eu quero falar pra vocês que o canal está quase chegando a 100 mil inscritos Então se você ainda não for inscrito no canal Se inscreve-se aí no canal E deixa a sua curtida aqui no vídeo que vai estar ajudando muito Então bom, chega de enrolações e bora voltar pro vídeo Bora abrir todas essas box Oh, veio mais um boss Vamos ver mais um e mais um boss Eu realmente não sei se isso é sorte ou azar Bora continuar abrindo pra ver se vem mais algum boss Mais um boss Poxa, vem um modo diferente É do Tensei Que modo é esse aqui? É o modo do Itachi Meu Deus, que barulho é esse? Socorro Tá, eu não tava contando com esse barulho Ih, eu não consigo tirar esse modo Só equipando por cima Mas bora lá abrir a nossa última genkai Meu Deus Eu consegui um boss do Urashiki Dois do Obito e um do Cold Eu tive uma ideia de como fazer isso daqui ficar mais legal Eu vou criar uma roleta E essa roleta vai decidir qual boss eu vou enfrentar aqui na Naruto Jedi Bom, aqui nessa roleta tem o Cold e o Urashiki E os dois Obitos Então vamos girar e vamos ver com qual boss eu vou lutar na Naruto Jedi Por favor, que seja o Cold Porque eu quero muito pegar o drop do Cold E... Ai, vai ser o Obito, cara Eu tenho certeza que isso daqui vai dar um trabalhão Nossa, eu tô ferrado A dificuldade do Obito é lendária Ou seja, isso vai ser muito difícil Mas bora equipar meu modo e vamos lá Nossa, eu só vi agora, mas esse modo dá força 13 Tá, eu acho que isso vai ser muito útil pra derrotar o Obito Bora colocar o Obito aqui E que comece o fight com ele Nossa, ele é fraquinho, cara Ele quase não tira vida minha E olha o dano que eu tô dando no Obito Eu vou até bater nele com pilhagem já Nossa, derrotei Peguei muitas roupas dele E máscara também Ele dropou muito o Sharingan também Eu realmente não sei se é porque o meu modo é muito poderoso Ou se o Obito é muito fraquinho Eu acho melhor vocês decidirem isso daí no comentário Como eu não me contentei, eu vou lutar contra outro boss Eu acho que eu vou invocar esse Madara aqui Até porque eu tenho tudo pra invocar ele E eu tô muito curioso pra saber o drop Eu pego o meu modo Jubi E faço invocar Madara Cara, eu literalmente estou brincando com o perigo Mas vamos lá Já derrotei o Obito Agora é hora de derrotar o Madara Tá, as coisas não vai ser do jeito que eu imaginava não O Madara é muito poderoso Quase não perde vida E me dá muito dano Mas eu tô conseguindo combar ele Então tá sendo bem de boa Nossa, aqui ele caiu no combo muito bonado Ele não vai conseguir sair daí Desse jeito vai ser até fácil derrotar o Tio Ramadara É, Madara, você não é o bonzão? Com o Crazy você não arruma nada Tá, mas quebrou Vixe, quebrou o negócio Consegui mudar rápido Ah, ele saiu dali Nossa, ele já saiu me debulhando Meu Deus, olha a vida Tá, tá, ele quase me derrotou Bora lá pro round 2, Madara Cara, já vou até bater com pilhagem Porque esse Madara vai ser derrotado muito fácil Boa Peguei o Edo Tensei do Madara Nossa, e muito Jubi modo 2 É, o Crave tem o modo Jubi 2 à toa Mas vamos testar esse Edo Tensei do Madara Ah, tá, ele é bem fraco também Mas essa é a batalha que eu tava esperando Venha, Code Nossa, ele tá muito feio Mas bora lá O que importa é a porrada Ah, e ele bate bem Ele bate muito forte Meu Deus Nossa, o Code é muito forte, cara Finalmente o barinhão do Jubi achou um adversário à altura Vamos pular nele e toma Ai, Code, meu Deus 30 de vida Corre, 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 corre Tá, Code Agora você vai ser derrotado Porque eu estou muito nervoso Meu Deus Eu tô muito nervoso Mas ele bate muito forte, cara Code realmente é forte O Code tá batendo de frente com o barinhão da Jubi, cara Isso é bizarro Nossa, 30 de vida Beleza, Code Agora você vai ser derrotado com a minha pilhagem Boa Peguei fragmento do Seringã E esse Karma Code aqui Que dá 10 de força Além de ser bonito Ele é muito poderoso Bom, mas eu acho que esse modo aqui Tá mais do que aprovado Porque ele é muito poderoso e bonito Eu gostei demais de ter usado o barinhão da Jubi Agora que eu já testei esse modo Eu tenho uma dúvida muito grande Aqui na Naruto Jedi E vocês vão ter que comentar pra mim Será que esse daqui é o modo mais forte? Ou tem algum modo de Naruto Que seja mais forte do que o barinhão da Jubi? Bom, eu não sei Agora vocês fazem a parte de vocês E comentam o próximo modo Que eu vou tá fazendo aqui na Naruto Jedi Bom, eu já tô com o barinhão do Jubi Aqui na Naruto Jedi Mas eu não sei se eu consigo ficar mais forte que isso ou não Então hoje eu tive a ideia de testar vários outros modos diferentes Que eu posso fazer Um dos modos que eu quero fazer é o modo da Kaguya Mas pra fazer o modo da Kaguya Eu preciso do Hine Sharingan E eu não tenho esse modo aqui E o Hine Sharingan se faz com o modo Jubi E duas Gogodamas E alguns Super Chakras também Eu acho que eu tenho tudo pra conseguir fazer esse modo aqui Eu só preciso olhar bem aqui nos meus baús Tá, aqui não tem nada É, esse daqui também não tem nada Só tem esses Hiper Chakras Aqui é meu baú de Biju Nossa, esse daqui só tem Genkai Aqui é só bloco de construções Aqui também não tem nada de importante Bom, tô ficando sem esperança Aqui não tem nada Nossa, aqui só tem duas Gogodamas Então pra ver se eu consigo fazer algum modo mais forte do que esse barinhão do Jubi Eu vou ter que pegar mais Gogodamas Então pra isso eu preciso derrotar alguns Hagoromos Oxi, o que é aquilo dali? Ué, um Hagoromo! Opa! E esse Hagoromo aqui, cara? Ah, mano, de onde é que você veio? Eu tô atrás de um Hagoromo Não, pera aí que essa cena eu já vi Ela aconteceu há muito tempo Foi quando a gente se encontrou a primeira vez Eu fui matar um Hagoromo e você disse que ele era seu Esse daqui é meu, nem veio Você achou ele primeiro? Sim, né? Você chegou, tava eu e ele O que você acha? Ah, mas tipo... Você vai derrotar ele com esse daí? Sem estar encantado, sem nada? Ué, é o que eu tenho? Você quer que eu faça o quê? Bom, que tal eu derrotar com pilhagem e a gente divide os drops? Hum... Que tal você me dar esse seu Shakujo com pilhagem E aí a gente divide os drops? Caraca, eu tenho dois, né? Tá, eu te dou um Mas a gente tem que dividir os drops, você promete? Beleza, beleza, drop aí pra mim Ó, valeu, mano Então, eu tava querendo matar ele justamente pra eu pegar a Gododama e fazer um Shakujo Mas já que você me deu, eu vou vazando aqui, vai Você não vai ajudar não, então? Eu não Ah, tá bom, eu vou ficar com o drop sozinho Falou É, pera aí É, pensando bem Pensando bem, eu acho que o drop é bem melhor se a gente se ajudar É, porque você tá de barinhão da Juby, né? Depois eu quero ver melhor esse modo Opa, valeu Obrigadão, então Ô, você pegou tudo? Não, não, não Ô, eu preciso da sua Gododama Não, tchau Cara, sou muito mais rápido, já tô aqui, ó Ah, não, velho Sério? Sério que eu não consigo correr Não, pera aí Cara, você vai realmente tentar fugir? Não, não Beleza, beleza Toma Um pra você e 15 pra mim Não, não Por favor, não, cara Divide certo Que eu preciso fazer um modo com isso É, se bem que eu posso te dar bastante Já que eu já tenho o Shakujo mesmo Eu posso ficar, né? Pode, pode Você não tá trolando, não? Não, não Tudo seu Tá, e como é que você fez já esse barilhão da Jubi, mano? Cara, e se eu te falar que não foi tão difícil assim? Aí daí eu não vou acreditar em você, né? É, tipo, eu fiz todos os MK de todas as bijus Invoquei a Jubi É, tá bom, tá bom Papinho tá chato Eu preciso... Eu preciso fazer minhas paradas que eu tô em uma missão Mas valeu aí pelo Shakujo Eu nem sei o que eu faço com essas Gododama agora Que eu queria pegar só pra isso Mas eu não vou reclamar, não Vai que eu preciso depois Valeu Ah, é nóis Falou Falou Eu assumo que esse cara, ele é meio esquisito, né? E eu acho que eu só saí perdendo com isso Cara, eu consegui nove Gododamas com o Hydro Mas mesmo assim, eu acho que eu saí perdendo muito Até porque eu perdi um Shakujo de pilhagem Bom, eu acho que dá pra gente ir lá na base dele E dar uma trolladinha nele, né? Vai saber ele ter alguma coisa que me interesse Ali na frente tá a casinha do Hydro Como eu saí perdendo muito naquela trade Eu acho que seria justo eu pegar algumas coisinhas dele Bom, ele não tá aqui mesmo E ele nunca vai saber dessa Vigarice Nossa, mas quem fala Vigarice? Meu Deus Enfim, vamos ver tudo que ele tem aqui, ó Chakra e Monen Tá, não tem muita coisa de útil não Mas eu vou pegar esse daqui Modos Nossa, quanto xeringã Aleatórios Nossa, cara Ele tem muito TP Eu acho que ele não usa TP Esse bão aqui Uh, esse bão aqui é bom, hein? Nossa, eu logo peguei esse Susan no Kukurama Nunca vai saber disso mesmo Já era Acho que já posso ir embora Peguei tudo O rapa passou E ele nunca vai saber que foi eu Nossa, ele tem muita Biju também, cara Agora vai ser só chegar aqui e spawnar mais umas Biju Ah, não Ah, não Ô, posso saber como você chegou na minha casa primeiro do que eu? Bom, assim, ó É, não, não, não Pera aí Na verdade, eu quero saber o que você tá fazendo na minha casa com o meu baú aberto É, eu vou te dar alguns itens? Você veio me dar alguns itens? Mas por que você faria isso? Ah, sei lá Tô com vontade de ajudar Tá bom, esquisito Então que itens você veio me dar? O que você precisa E o que eu preciso? Eu não sei Aí você tem que me falar pra ver se eu tenho Não, pera aí Você só decide eu fazer uma boa ação aleatória? É, eu tô fazendo uma boa ação por dia É, então já que é assim Você pode dropar aí Se tiver de Chakra de Biju Essência de Biju Pode me dar também Chakra Natural Hyper Chakra Ultra Chakra Todos os Chakras Que eu vou precisar de muito isso Pra um negócio que eu tô fazendo, viu? Ah, pera aí Você quer que eu saia aqui e refaça todo o Naruto pra você? Ué? Você não falou que iria me dar um presente Você perguntou o que eu precisava Agora me dá o que eu preciso, né? Ó, isso daqui é tudo que eu tenho Eu posso te ajudar Hum É, pouquinho, mas já ajuda Pouquinho? Ué? Era você que tava fazendo uma boa ação? Cara, você é muito mal agradecido Eu vou até ir embora depois dessa Tá bom, então Falou Falou Mais uma vez eu fui roubar e só saí perdendo Cara, tô me dando muito mal hoje Cara, eu consegui roubar algumas coisas muito bizarras do Hidro Na real, algumas coisas não Só uma coisa me interessa Só que será que ele desconfia ou algo assim do tipo? Eu acho que não Mas se liga no modo que eu consegui aqui, insano Só tá meio bugado aqui no meu olho Mas não tem problema não Eu até penso em devolver esse modo pro Hidro Mas antes ele vai ter que passar de alguns desafios Eu acho que isso daqui vai ser bem engraçado Bom, mas vamos parar de perder tempo E vamos logo fazendo meus modos Agora que eu já tenho essas Gogodamas Eu vou vir aqui e vou pegar esse meu modo Jubi Eu também vou precisar desse Hyper Chakra E agora eu faço o meu Hine Sharingan O meu modo Jubi dá força 13 Ou seja, ele já é um modo bem poderoso Mas vamos ver o quanto esse Hine Sharingan dá Talvez ele possa ser um pouquinho mais forte Peraí Ih, força 9 Puts, ele não é mais forte Mas eu ganhei alguns Jutsus aqui dele Bom, ele não pode ser mais poderoso Mas olha que modo bonito, cara Nossa, eu achei que eu até tinha ganhado uma armadura Mas é só a mesma textura desse modo Tá, isso daqui é muito insano Eu ganhei o Tengai Shinsen E também o Shibaku Tensei Ambos são dano imenso Eu já testei esse daqui Eu sei que explode tudo Mas vamos lá testar mais uma vez Porque eu não sei como um é o outro Tá, o Shibaku no Tensei Eu mando todo mundo pra cima E cai uma bola É, eu acho que esse daqui vai me derrotar também Uh, eu fiquei com 10 de vida, cara Nossa, mas olha isso É uma chuva de drops Esse Jutsu é muito poderoso E agora eu vou testar o Tengai Shinsen Provavelmente eu tô falando tudo errado Mas não tem problema não Beleza, vamos ver como é esse Jutsu aqui Ih, poxa, sumiu Nossa, explodiu Nossa, já era Já era Já era meu computador Já era, morreu Nossa senhora, cara Olha isso, mano Acabou com o meu PC Meu Deus, explodiu o mapa Meu Deus, cara Eu quero ver o estrago que aquele Meu, nossa, minha Konoha Mentira que chegou até na minha Konoha Explosão Olha isso, acertou até Konoha, cara Nossa, esse Jutsu é muito forte Só de vir pra cá eu tô todo lagado Olha o buraco que esse Jutsu causou Meu Deus do céu, cara Que Jutsu forte Cara, é muito grande esse buraco Olha isso, velho Bom, mesmo tendo um Jutsu muito poderoso Esse modo aqui não é tão forte Mas eu posso evoluir em ele Cara, olha isso Pegou até o chão aqui de Konoha com estrago Nossa, será que derrubou meus baús? Não, não derrubou Que sorte Cara, esse Jutsu aqui é muito bizarro Meu Deus do céu Esse Hine Sharingan pode evoluir pro modo da Kaguya Eu acho que eu vou fazer ele e testar agora Bom, Hine Sharingan me dava força 9 Vamos ver o quanto de força o modo da Kaguya dá Tem que ser muito forte Até porque a Kaguya é uma deusa, né? Vamos ver aí Força 11 Tá, eu vou dizer Isso daqui me deixa um pouquinho decepcionado Até porque ela é uma deusa E uma das mais fortes de todas Como assim ela só dá força 11? Eu acho que essa foi uma das minhas maiores decepções de toda a Lava do Jedi E eu não ganho nenhum Jutsu Meu Deus, cara Esse modo é bonito Eu não vou falar que não é Porque ele é muito lindo Gostei dele Mas mesmo assim é um modo muito fraco E agora eu tenho uma dúvida Será que o modo do Jigain é mais forte que o da Kaguya? Pra fazer o modo do Jigain eu preciso de um DNA o Tsutsuki e vários hiperchakras Tá, isso é bem fácil de conseguir pra mandar real É, eu acho que eu não vou ter nenhum DNA de o Tsutsuki aqui comigo É, eu não tenho nenhum Infelizmente eu vou ter que ir atrás de outro Hagoromo Ufa, finalmente achei o Hagoromo Tá, vamos logo derrotar esse bicho aqui, vai Tá, eu dou dano absurdo nele Eu tinha esquecido disso Ele não me dá quase nada de dano É, Hagoromo, eu acho que eu te derrotei Nossa Ele me droppou muita Meu Deus, 27 Gogodamas Eu realmente não lembrava que o Hagoromo dava tudo isso de Gogodama com pilhagem 2 Bom, bora parar de perder tempo e vamos lá fazer meu modo novo Bom, pra fazer esse modo eu preciso fazer mais dois hiperchakras E agora eu faço o modo do Jigain Tá na hora de eu testar esse modo Ele tem que ser muito forte e força 6 É sério que esse modo me deu força 6 Tá, eu desisto Eu assumo que eu desisto da Nara do Jedi Isso não tem sentido É, rapaziada Esse simples menino de Konoha Da Konoha Aranha tem um objetivo muito difícil Hoje meu objetivo vai ser nada mais nada menos Do que fazer o Deus do Tsutsuki Vai ser uma tarefa muito difícil Mas eu tenho alguns modos já Eu já tenho o Barinhão da Jubi Que é esse modo que eu tô usando E aqui no meu baú eu também tenho o Karma do Kawaki Se eu não me engano É, tá aqui ó Karma do Kawaki Nossa, eu tava esquecendo Mas eu tenho 3 modos Meu Deus Na real eu tenho 3 modos O Karma do Kawaki O Karma do Jigain E o Barinhão da Jubi Porém eu preciso do Karma do Boruto O Hinegan Vermelho O Hinegan Dourado E também o Hinegan Azul Ou seja, eu tenho muitos modos pra fazer E eu acho que o primeiro modo que eu vou fazer Vai ser o Karma do Boruto Que vai ser o mais fácil Precisa apenas de um Jogã ativado O Jogã ativado se faz com Chakras de Jogã E o Jogã normal se faz com Byakugan ou Tsutsuki Que é bem fácil de fazer E eu acho que eu vou fazer agora Ah rapaziada E antes de tudo sim Eu fiz aqui um pouquinho da minha Konoha Aqui tem minha salinha de itens Onde eu separei tudo Seja Chakra Chakra de Biju Bosses Modos Genkais e Bijus Aqui também tem algumas coisas que é aleatória Tipo dinheiro E aqui tem as armas ninja Aqui eu tentei fazer aquele laguinho Onde o Naruto treina Eu não sei se vocês lembram Mas o Naruto treina em um lago E aqui tem a minha mesa de encantamento Que é onde eu encanto meus itens Aí vocês devem estar se perguntando Chakra Crazy Mas que nem a casa do Hokage Cara Infelizmente eu não tenho a capacidade De construir a casa do Hokage Então não construí Tá bom Eu já vou pedindo desculpa Pô mas vamos ver aqui nas Genkais E caramba Eu não tenho um Byakugan É sério Eu não tenho nenhum Byakugan Eu achei que isso daqui seria impossível Mas não tem problema não É só eu colocar o meu treino aqui Que tá invisível né Um pouquinho bugado eu diria E eu sei que ele tá aqui E eu fico clicando com o botão direito Eu seguro no shift Clico com o botão direito E eu vou acumulando TP Com esse TP Eu compro alguns spins E com esses spins aqui Eu posso pegar alguma Genkai inicial E no caso eu vou tentar pegar o Byakugan É eu não consegui o Byakugan Então vamos lá pra mais uma tentativa Cara isso daqui não é possível Mentira Mentira Rapaziada meu inventário lotou E não veio nenhum Byakugan É porque o Byakugan também é uma das Genkais mais raras né Ufa Finalmente veio rapaziada Olha o tanto de Genkai que eu já acumulei Mas eu consegui o meu Byakugan Agora só preciso guardar essas Genkais aqui né E também já vou aproveitar e pegar os Chakras que eu vou usar Vamos ver aqui Fazer meu Byakugan ativado Pegar meu DNA Otsutsuki que eu tenho aqui Ou eu não tenho Tá agora eu tô com medo rapaziada Mentira Cara é sério que eu não vou ter nenhum DNA de Otsutsuki cara Ah esse daqui é brincadeira com a minha cara É eu realmente não tenho nenhum Deus Otsutsuki Dois mil anos depois Ufa achei esse miserável E não não é o Naruto É você mesmo Hagoromo Já vou chegar aqui lutando contra o Hagoromo Porque ele toma muito dano do Barion Meu Deus Nossa o Barion acaba com o Hagoromo cara E falou Hagoromo Obrigado pelo seu DNA maninho Nossa ele dropa muita coisa cara Agora é só voltar pra casa Continue a nadar Continue a nadar Agora eu faço meu Byakugan atutsuki E pra fazer o Jogan Eu preciso de Três Hiper Chakra Cara eu consigo fazer Então é perfeito Um dois três Agora eu venho aqui E faço meu Jogan E do Jogan como eu faço o outro Um Falta mais quatro E eu consigo fazer Um dois três Quatro Beleza E fiz o Jogan ativado Rapaziada E pra fazer o Karma do Boruto Eu preciso meu Deus De muito Chakra Bom eu acho que eu vou precisar Dar uma farmada né E aqui já tem alguns móveis Me esperando E meu Deus Tem o tiozinho do Lámen cara Olha aqui O tiozinho do Lámen Desculpe tio do Lámen Eu não vou farmar do seu lado E prontinho meus amigos Esse daqui foi o resultado Do meu Farms Agora vamos fazer meus Hiper Chakra Pronto eu fiz logo oito Ah mentira Rapaziada Eu ativei o Jogan duplo Sem querer E não precisava Ou seja Eu fui muito burro Você parece burro Bom mas agora eu vou fazer o certo Ufa Finalmente terminei Agora sim eu tenho o modo certo Nossa Ele tá meio bugado em mim Vou até tirar isso E agora só falta três modos Bom tem o Hinegan vermelho Que se faz com o Biakugan dourado É bem fácil E tem esse Hinegan dourado E o azul O dourado já é bem difícil de fazer E o azul também Mas tem uma forma de eu conseguir eles mais fácil Felizmente eu tenho esse boss aqui O Urashiki E esse boss me dropa nada mais Nada menos do que o Hinegan azul Então é com ele que eu vou lutar Vamos Apareça o Urashiki Meu Deus Bichão já tá aqui Eu vou bater com esse daqui que não tem pilhagem E quando eu for derrotar ele eu bato com pilhagem E tá Ele é muito bizarro de forte Meu Deus Ele é surreal Tá Ele tá arrancando uma vida absurda minha Meu Deus Tá Tá mas dá pra tankar É Dá pra tankar mais ou menos Nossa ele é Meu Deus Ele é muito forte Que isso cara Tá vamos voltar aqui pro segundo round E vem a Urashiki Poxa ele tá fugindo de mim plantrinha Você não vai fugir não pô Ele é muito resistente cara Quase não arranco o dano dele Meu Deus Olha isso cara Tá ele é muito forte Caramba Calma aí Senão ele vai me derrotar Tá Poxa que bichinho forte cara Bom Urashiki Vamos pro último round Eu vai ser você Eu vai ser eu Eu não vou mais ativar meu modo Tá eu acho que vai ser eu Ele tá dando os combos aqui Ah eu caí na água Agora deu ruim total Tá já vou começar a bater com a pilhagem E foma Meu Deus Ele me dropou Ele não dropou o vermelho Ah ele me dropou o Urashiki Rapaziada Eu lutei com ele à toa cara Não é possível Tem um que me dá esse modo Eu lembro Eu devo tá ficando doido Ele não dropou o Urashiki Ah ele é feito com o Urashiki azul Foi nessa que eu me confundi rapaziada Bom pelo menos eu vou ficar usando o modo dele Vai Bom vamos fazer meu Byakugan Faço meu Byakugan no Tsutsuki E agora faço meu Byakugan dourado E agora eu preciso desses Ultra Chakra Nossa esses Ultra Chakra é com Chakra natural cara Bom mas eu tenho eles Chakras e Meu Deus mentira Ah mentira Nossa É totalmente verdade rapaziada Eu não tenho Chakra natural Bom vou atrás dele agora Só preciso derrotar alguns Jiraias e Orochimaru Que é bem fácil de se encontrar Então eu não perdi tempo E comecei a caçar o máximo de Orochimaru e Jiraias Até porque eu precisava do Chakra natural E eram eles que me dropavam alguns Pronto eu acho que foi todos E eu consegui quase dois packs de Chakra natural Tem mais um ali na frente que eu vou derrotar também Como eu sabia que eu ia precisar de vários Rinnegan vermelho Eu resolvi fazer quatro de uma vez só Porque o Rinnegan vermelho também serve pra fazer o craft dos outros Rinnegans Então eu não perdi tempo e já comecei a fazer É rapaziada Faltou um Rinnegan azul Sim Eu não fui capaz de fazer ele E ele é o único modo que tá faltando pra eu fazer Então eu já vou até colocar todos esses modos aqui no baú Que são os modos que eu vou usar pra fazer esse craft E esse daqui eu tô usando Bom mas eu ainda vou conseguir fazer esse modo hoje Bom rapaziada eu sei que é chato você ficar vendo essa parte do vídeo acelerado Mas eu queria muito fazer esse modo Então eu voltei a farmar porque eu sou o rei do farms Ufa acabei o farms e vamos ver se eu vou conseguir fazer esse modo ou não Eu preciso fazer mais um Biakugan Um Biakugan ativado E eu preciso pegar um Chakra normal Nossa mas meu invim tá cheio meu Deus Bom mas Chakra normal que eu me lembro eu tinha aqui né Vamos ver É eu tenho muito Chakra normal Agora meu Deus é só fazer alguns desses Biakugan Tsutsuki Biakugan Dourado Biakugan Dourado Faço mais algum desses E faço meus Ultra Chakra Agora faço o Renegar Vermelho E mentira que eu vou conseguir Renegar Azul Rapaziada Ai 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 Deixa eu pegar todos esses modos aqui Tiro meu modo Mentira eu tô ficando Não eu tô ficando Ai eu tô ficando nervoso rapaziada Ai eu tô ficando nervoso rapaziada Porque se liga no que que dá pra eu fazer É só eu vir aqui apertar o shift E um Deus o Tsutsuki surgiu Meu Deus do céu Um modo com 12 de ataque 50 de vida 6 de salto E 3 de defesa Nossa E eu também posso mudar tá Porque se eu quiser O meu Deus do Tsutsuki Pode ser um amarelo Com 17 de ataque Olha isso Muito poderoso Ou também pode ser o azul Que eu fico com muita defesa Mas é óbvio que o mais forte de todos É o amarelo né E eu vou testar o poder do amarelo agora Hein maninhos E eu também tenho uma regen aqui Bem boa Cara eu vou testar esse modo Lutando contra o maior boss de toda Na nossa Jedi Vamos pegar o Ishiki Ai isso daqui vai dar merda E vamos lá Ishiki Apareça tá Ele vai explodir tudo rapaziada Meu Deus eu sobrevivi Nossa mas ele dá muito dano Nossa senhora Olha ele explodindo Meu Deus Ele tá maluco Ele quer matar Meu Minecraft né Nem eu Vamos tentar lutar contra esse imbecil aqui Que já tá me batendo aqui Meu Deus Nossa olha o dano dele Nossa eu peguei ele no combo Nossa olha o dano Que eu arranco desse Nossa ele é muito poderoso Ai Regen venha Meu Deus Eu vou ter que voar cara Esse cara é muito forte Meu Deus velho Ele tá tankando um Deus do Tsutsuki Mano que cara bizarro Bom já tô com 100 de vida novamente Nossa para Para de explodir tudo Se eu ignoro Mano ele é muito forte galera Ixi que eu vou pular com tudo em você Eu sei que ele Ele já tá vindo na minha maldade Meu Deus Ele é muito forte mano Nossa mas que bicho forte é esse cara Tá tem que tomar cuidado Tem que bater e sair nesse cara Olha ele já vindo aqui ó Ó Querendo cometer o crime galera Meu Deus Hum tá aí embaixo bundão Toma aí ó Hum tá aí embaixo Olha isso Explode aí Vai bonitão É só porque eu mandei É ele é obediente Ele é obediente E se eu lutar com ele Com o que mais tem vida Vamos ver o que acontece Ai cara Eu posso burlar o sistema Eu não tenho muita força galera Eu não vou danar quase nada de dano Mas eu não tomo dano Porque o deus do Tsutsuki azul É o deus da defesa Então eu não vou tomar dano Mas eu também não vou danar quase nada de dano E se eu vim pro meu termo Tá estou no meu termo Ataque e defesa Vamos ver É não vai dar galera Não vai dar O amarelo vai ser a melhor opção mesmo É o amarelo vai ser a melhor opção Cadê o Ishiki ó Tá lá lutando com o Naruto É Naruto Você não vai arrumar nada com ele mano Infelizmente Naruto Só eu aqui consigo dar um daninho razoável nele Olha nós dois Naruto Não tanca ele Sai daqui Naruto Meu Deus Ele tá doido pra cometer Ó ó Como ele vem Nossa ele vindo Não é isso em velocidade Beleza parou Nossa senhora Ele é muito chato Nossa de onde ele tá me acertando Esse miserável Fora que ele tá acabando com o mapa também Ai acho que agora você vai ser estompado Tá Toma meu Deus Nossa ele é muito bizarro de forte galera Olha isso Ele é muito surreal de forte cara Tanto no tapa Quanto nesse poderzinho do inferno E olha isso Eu caí aqui embaixo Agora eu tô sendo só amassado Nossa ele é cratera Que esse louco abriu Ele não para Nossa senhora Cara eu vou ficar aqui escondido Até minha vida subir toda Meu Deus Bom Ichiki Tô indo pra cima agora tá Tá lutando contra qualquer um Randola aí Mas brotei Pra te arrebentar Meu Deus Nossa ele tá lutando contra o Naruto Zumaki Eu acho que ele tá focando o Naruto Ele tá focando o Naruto Isso Foco o Naruto Isso Calma Toma na pilhagem Meu Deus Derrotei Nossa derrotei 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 Pega o modo dele Meu Deus O modo dele tem que ser bizarro galera Olha o meu nível O modo dele tem que ser bizarro Vou cair aqui Mano O modo dele tem que ser muito bizarro Tá Sukuna Rikona Vou subir lá em cima Pra ver o modo do Ichiki Nossa olha o estrago Que esse bizarro fez o mapa Meu Deus Beleza Vamos testar Sukuna Rikona E força 14 Meu Deus do céu Que que é isso E tem como deixar isso aqui Ainda mais forte Sabia rapaziada Essa merda tá até lagando Meu Marni Meu Deus Com Sukuna Rikona Eu posso fazer O Karma do Digain nível 2 E o Karma do Digain nível 2 Tem nada mais Nada menos Do que O que? Oito de força? Mentira Bom eu zerei a Naruto Jedi E acabei de descobrir que ela é troca Eu vou te descobrir o que eu estou fazendo